Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dmitry Cosme e hoje é dia de zerar a vida, hein, pessoal? Zeramos a vida hoje aqui. Nesse episódio a gente vai conversar, vai mergulhar no universo do Lourenço Mutarelli, o grande Lourenço Mutarelli, artista, escritor, dramaturgo, quadrinista e ator, não necessariamente nessa ordem. Vai ser uma conversa muito bacana e a gente vai celebrar a arte e o processo criativo do Lourenço Mutarelli e junto com a gente, inclusive, está Cláudio Olovitch também, que vai me ajudar a explorar a mente do Lourenço Mutarelli. Vai ser uma conversa muito bacana. Tudo bom, pessoal? Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo beleza. Muito bom, muito bom. Eu estou muito emocionado hoje. Sério, meu, estou muito emocionado. Estou há muito tempo querendo fazer essa conversa com o Mutarelli. A gente está trazendo os grandes mestres aqui no podcast. Já fizemos com o Marcatti, fizemos com vários mestres aqui, biradantas. E o Lourenço Mutarelli, a gente está há um bom tempo tentando fazer. Inclusive, queria agradecer ao Cláudio Olovitch, que nos ajudou aqui com essa ponte com o Lourenço. Foi maravilhoso. Estou muito emocionado mesmo. Sou grande fã, Lourenço. Sou grande fã mesmo. Obrigado, obrigado. Conversa bem bacana. E a gente vai tentar, inclusive... O Cláudio está aqui para me ajudar, inclusive, a entrevistar o Lourenço. Porque, assim, a gente vai tentar, inclusive, levar a conversa para lados diferentes. Lados que você não costuma falar. É isso que eu acho que vai ser interessante também. Vamos tentar levar por esse caminho. Beleza? Vamos ver se eu posso falar, Duídu, que eu não costumo falar. Você pode... Tem esse detalhe também. Tem que tomar cuidado que está sendo gravado. Está sendo gravado. Está sendo gravado não. Está ao vivo aí. O pessoal está ao vivo. Pois é. Ao vivo você que se vira, Dmitry. Se desmonetizar seu canal. Se a polícia é bastante importante. Estamos aí para isso. Pois é. Bom, deixa eu dar uns recados aqui rapidinho. Depois a gente já começa a nossa conversa, tá? Pessoal, inclusive, pessoal que está assistindo ao vivo, já vão fazendo as perguntas. Durante a conversa, a gente vai ter uma pausa para ler os comentários e perguntas de vocês também, tá? Então, podem fazendo que aí todo mundo vai ser respondido. Beleza? Bom, deixa eu dar uns recados aqui. Quem está começando agora, já aproveita, dá o like, se inscreve no canal, clica no sininho. Aquele papinho todo de YouTube, né? Papinho chato. Mas que é importante para o YouTube entender que você gosta do conteúdo. E continuar recomendando para vocês e pessoas com perfis semelhantes também, né? O famigerado algoritmo. A gente está disponível sempre ao vivo no youtube.com.br Dimitri Cosmo e também nas outras plataformas de podcast. Você escuta onde você bem entender, mas a gente recomenda que você escute primeiro no YouTube. Dá essa forcinha aqui, dá um likezinho no YouTube. Beleza? Você pode encontrar outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc. Tudo no dimitricosmo.com. Está tudo organizado lá, fica mais fácil. E esse podcast também está lá. Último recado. Estou dando um recado bem rápido aqui, que eu quero me aproveitar do Lourenço aqui ao máximo. Então, estou correndo nos recados. Você gosta do conteúdo que a gente faz? A gente aqui apoia a cultura, a arte independente. E vai continuar sendo independente e trazer o que a gente acha importante, né? Se você gosta do conteúdo que a gente faz, quer apoiar, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. É um cafezinho por mês. Você vai receber um monte de conteúdo exclusivo. E o mais importante, vai continuar ajudando a gente a continuar a produzir nosso conteúdo aqui. Sem rabo preso, sem se preocupar com audiência, se preocupando com qualidade, com conteúdo. Então, considera essa possibilidade. Feitos todos os jabás aqui. Jabás de vocês aí. Quem é que vocês têm de contatos? Onde o pessoal pode encontrar vocês, encontrar o trabalho de vocês também? Manda ver jabá aí. Quem vai primeiro aí? Elovitch, Elovitch começa... Não, não. A gente vai deixar para o final. Não, faz um jabazinho. Faz um jabazinho rapidinho. Contatos e... Enfim. Acho que é bom ter no começo também. Manda aí. Eu estou fugindo. Eu estou fugindo de tudo. Não estou... Não, mas por exemplo. Por exemplo, seus livros, por exemplo. Onde que o pessoal pode encontrar? Boa pergunta. É... Eu tenho... Está espalhado, né? Que tem muito lugar, né? Eu vou falar onde pode encontrar, porque eu tenho alguns amigos livreiros que vão ficar bravos se eu falar. Olha aí. Onde eu diria que é fácil encontrar é geralmente com desculpa. Ah, já sei, já sei. Tá bom. O pessoal entendeu. Entendemos a mensagem. Beleza. Bom, Cláudio... A obra do Lourenço saiu pela Companhia das Letras, né? Então, eu acho que grande parte. Não tudo, obviamente, né? A parte de quadrinhos está saindo por outras... Outras editoras, né? Mas a Companhia das Letras está com a maior parte dos seus livros, Lourenço. É, é isso. Só os primeiros quadrinhos ficaram com a Comic Zone, do Ferrez e do Tiago. O resto... Esse é o momento agora que saiu sequelas, né? Que o próprio Tiago estava falando. É o primeiro momento que toda a minha obra está em catálogo. Desde tudo que eu fiz está... É um momento interessante. Muito bom. E a obra do Lourenço é muito extensa, assim. Isso que é bacana, assim. Bom, então eu vou deixar os contatos. O pessoal não quer falar. O pessoal está muito humilde aqui. Depois eu vou deixar na descrição, então, os contatos de onde o pessoal encontra. Fala aí, fala aí, Cláudio. A gente vem em São Paulo. Na semana que vem, dia 29, vai ter exibição de curtas. Vai passar um filme meu que está comemorando 15 anos. Olha aí. O Undertaker, que é uma animação com o personagem do Zé do Cachão. E vai passar no estúdio Santa Cecília. E eu vou lá comentar e conversar com o pessoal. Então, quem estiver aqui em São Paulo... Que dia é, Cláudio? É dia 29? É dia 29. Acho que é uma quinta, se não me engano. Muito bom. Tipo, umas oito horas, assim. Começa. Vai ter outras curtas e no final tem um bate-papo. Mas é para quem estiver aqui em São Paulo e estiver de boas. A gente tem, inclusive, um sem freio com o Cláudio. Ele falando sobre toda a trajetória dele, os trabalhos dele. Inclusive, falou bastante do Undertaker também. Até agora, exatamente. E vem coisa boa pela frente. Eu vou tentar... Eu sei de uma coisa boa que vem aí. Inclusive, com os dois. Eu vou tentar... Aqui, pessoal. Vou tentar extrair deles informação. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver durante a conversa. Eu acho que entra aquele combinado que a gente ia fazer online. Ah, é importante o combinado. É combinado porque, assim, já está combinado entre eu e o Lourenço. E eu quero combinar com você também, Dmitry. Porque, se não, parece que é uma piada com você. Nós estamos fazendo a piada juntos. Vamos todos... Piada interna aí. Não rindo de você. Estamos sendo doido da situação. Então, assim, a gente está fazendo um filme que... Muita coisa, assim, ainda é secreta. A gente não pode falar. Até por coisa de contrato e demais. Mas, assim, pergunta o que você quiser. E a gente vai responder. Algumas coisas vão ser verdade. Algumas coisas vão ser mentira. Que a gente vai inventar aqui na hora. E eu não vou dizer qual é verdade. Qual é mentira. Genial isso. Genial. Muito bom. Muito bom. É. Está combinado, então. Está bom. Está bom. Então, já estou sabendo também. Está toda só para o assunto da nossa parceria. Eu preciso saber. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade para mentir. Eu não sabia que podia mentir em entrevista. Eu não sabia. Podem mentir o que vocês quiserem também. Fiquem à vontade. Eu já sei algumas coisas, tá? Eu já sei. Não vou... Já sei. Mas, tudo bem. Eu vou deixar mentir também. Se for para mentir, eu vou deixar também. Mas é legal que depois, algum dia, se alguém quiser voltar no programa que já estava gravado antes do filme sair, vai descobrir o que era verdade, o que era mentira. Eu ia saber tudo. Eu falo, ah, o cara mente melhor do que quando eu falo a verdade. E as coisas mais absurdas que a gente vai falar provavelmente vão ser verdade. Muito bom. Bom, vamos para o papo, então, tá? Bom, antes do papo, deixa eu só ler os comentários aqui. O Carlos Freitas falou aqui. Salve, pessoal. Nossa, cara. Salve, querido Lourenço. Parando para... Passando para avisar que estamos com o bar aberto prestigiando a live. Olha aí. Muito bom. Ah, que lindo, que lindo. A gente tem um bar online. Muito bom. Tem o Na Viagem de Alecrim aqui também, JP Teixeira. Murilo, Murilo. Olha aí. Incrível. Ah, JP, tá aí? Dá para a gente ver? Bem para a gente ver quem está... Vocês não vão conseguir ver daqui. Vocês vão... É, só na página mesmo, né? Mas eu vou ler. Relaxa que eu vou ler também todo mundo aqui. Ninguém vai ficar sem resposta aqui. Eu vou comentar de todo mundo. Eu ouvi você falar, JP Teixeira. Manda um abraço aí, viu, Jota? Saudade. Muito bom. Na Viagem de Alecrim falou. Manda um beijo para o Lourenço, do Murilo. Se puder, pergunta para ele como foi o processo de criação do Nat Morto. Por favor. Valeu demais. Ó, o Nat Morto é maravilhoso, né? Eu estava na minha pauta, o Nat Morto. Vamos tentar seguir meio, mais ou menos, na ordem. É meio caótico aqui, mas vamos tentar seguir na ordem. A gente vai entrar no Nat Morto também. Pode deixar. Pode deixar que logo, logo a gente entra. Eu queria voltar um pouco. Eu não quero fazer muito biográfico, porque eu quero pegar outros caminhos também. aqui do Lourenço. Mas vamos só para o pessoal. O pessoal que não conhece tanto você, e é legal, o começo da sua carreira, eu estava dando uma pesquisada. Você foi, por exemplo, você foi forçado pelo seu pai para fazer belas artes, né? E aí você, inclusive, trabalhou no estúdio do Maurício de Souza, né? Conta um pouco desse começo da carreira, que eu acho que é legal dessa overview aí, pessoal. É, eu tinha que ter um curso superior, e aí eu descobri que tinha belas artes, e eu fui fazer belas artes, eu tinha uma bolsa, porque... é curioso isso, o meu pai era maçom e o dono da belas artes era irmão maçônico dele aí, então por isso eu tive uma bolsa. Ah! Tive professores incríveis, para mim foi muito... muito importante, assim. E aí você trabalhou como um intervalador e cenarista também, né? Em animação, foi isso? Em animação, é. Olha aí. Fala alguns que você fez aí que o pessoal não sabe, inclusive, para o Maurício de Souza. Primeiro, tirando o primeiro longa, que é Mônica e o Robô, se eu não me engano, há vários outros eu fiz, tem nos créditos lá, fiz vários, fiz. E aí eu pegava, eu fiz, por exemplo, o Inferno, quando o Cebolinha vai para o Inferno, faz o Inferno, tem um... A Gruta do Ogro lá, fazia... Eu fazia, quando era um pouquinho mais sombrio, mas eu fazia todos também, né? Você tinha opção de escolha ou você que sugeria? Não, não, eu era mais um ali, um dos funcionários, não mandava nada, eu... eles sugeriam, eles mandavam e eu obedecia. É que às vezes eles sabiam que tinha meio a ver com o meu trabalho, com minha linha e eles sugeriam para que eu apresentasse alguma coisa. É, nessa época, você já tinha o trabalho... Ô, Cláudio, se você quiser me interromper também, fica à vontade aí, a hora que você quiser também, perguntar também, fica à vontade, aqui é papo solto. É que essa espada do Maurício de Sousa, todo mundo pergunta para o Lourenço, ele deve estar cansado disso. Ah, sim, não, provavelmente. É, mas é, é verdade, faz parte, né? Isso de se apresentar, eu falei isso numa aula outro dia, eu vi um dos últimos shows do Johnny Cash, quando ele estava em cadeira de roda e tal, e todo show dele, ele começava falando, boa noite, eu sou o Johnny Cash. O cara, ele continuava se apresentando, né? Então eu acho que isso faz parte. A gente vai conhecer gente que não nos conhece e faz parte, eu sei, é isso. É difícil fugir da história, né? Sempre, né? Sempre, é, não tem jeito, não tem jeito. Vamos tentar, a ideia hoje é não tentar falar o óbvio, mas alguma coisa acaba fugindo, né? Não tem jeito. Agora, nessa época você já era, você já tinha seu trabalho autoral, você já estava começando o seu trabalho autoral ou ainda estava meio se descobrindo? Foi justamente no Maurício que tinha um acervo de quadrinhos para os funcionários lá, que eu comecei a conhecer o quadrinho contemporâneo, e aí foi quando eu fiquei com vontade de fazer quadrinhos mesmo. Então, enquanto eu estava no Maurício, eu comecei a tentar desenvolver meu trabalho de quadrinhos e comecei a tentar vender, mas não ia o que eu, a primeira história, que é uma que agora saiu de novo no Sequelas, nessa nova edição da Comic Zone. E, então, depois eu fui tentando me adequar ao humor, que o Brasil tinha uma tradição muito forte de humor, aí eu fui tentando, e aí foi ruim, acho que aí eu fui me perdendo bastante, mas eu saí do Maurício para tentar viver de quadrinhos. E aí que você começou a ser conhecido, que aí você acabou saindo. Eu fui trabalhar numa farmácia, que eu nunca consegui viver de quadrinhos, aí eu voltei para os meus subempregos, assim, eu entrei numa farmácia como gerente, fui transferido para o caixa, depois para o balcão, depois eu virei o garoto dos pacotes ali. Caramba! Foi uma fase que eu estava ruim da cabeça, meio ruim da cabeça. Isso foi no... 88. 88. É o ano que eu publico o meu primeiro fanzine com o Marcate. É, então, isso que... Não consegui publicar em nenhum lugar, quer dizer, 88, é... 88, é, é isso aí mesmo. O Overdose, né? O Overdose. Hã? Para a substanciação também foi o Marcate que emprestei. Não, foi um cara que tinha uma editora que chamava a Diller, o J. Carlos. Era um contato através do Marcate, mas ele que publicou a primeira edição, né, do Ter a Substanciação, em 91. E aí, assim, o grande, grande Marcate. Aí, assim, mas você, nessa época, você começou a ficar mais conhecido. E aí você começou a sair na Animal, na Tralha, um pouquinho depois disso. Uma página no Animal, depois... Aí eu comecei, depois disso eu comecei a conseguir um espaço, é isso, uma a três páginas, assim, em algumas revistas. Mas não necessariamente você vivia disso, né? Assim, nada, né? Nunca, né? Jamais, jamais. Não, era um... Sei lá, um sonho, uma... Eu achava que seria possível. Algumas poucas pessoas conseguem, hoje em dia mais, né? Mas é muito difícil. Com o autoral é bem difícil, né? O pessoal que vive melhor com quadrinhos está fazendo para os outros, né? É. É que tem gente também que faz coisas que gostam e que são mais abertas, né? Também tem... Sim, sim. E tem o pessoal que trabalha que nem doido... Não, não, também não, mas também tem o pessoal que trabalha que nem doido para fora, né? O pessoal que trabalha para DC, para Marvel, que trabalha muito e é um caminho também, né? É, mas não vai ser autoral, né? Vai ser o fazer o que eles mandam, né? Não, é. Mas vocês já estão com as liberdades, né? Que nem o... Como chama lá o Grampata? Tendo alguma liberdade lá na DC? Eu acho que sempre imprime alguma coisa ali do traço, sabe? Eu acho que sempre tem alguma... Acho que não dá para fugir disso, de uma autoria, de uma... Acho que acaba... Bom, tem gente muito genérica mesmo, né? Tem gente que... Mas acho que a maioria... Acho que os mais interessantes, eles acabam imprimindo um pouco ali. É, é. Mas fica um pouco essa frustração, né? No fim das contas, porque você não... Você não pode ir além, né? Você tem um limite, tem alguém te podando. De algum momento, tem alguém te podando. Mas eu conheci pessoas que gostavam muito de fazer quadrinhos, de desenhar, mas não eram criativas. Então elas gostavam disso, sabe? De ter algo, um desafio... E tem. Quando você cria, quando você tem a necessidade de expressar e tudo aí é muito mais difícil, eu acho. E você, desde o começo, você sempre teve uma certa alcunha, assim, entre aspas, aqui, de artista maldito, assim, marginal, né? Isso é uma coisa que, assim, você abraçou, você foi atrás disso, você abraçou, ou você não gosta dessa alcunha? O que você acha disso? Eu nunca me preocupei muito com... Sempre vão te rotular, né? Você sempre vai ser rotulado. Dos rótulos, eu acho esse o menos ofensivo, né? E quando eu fui, por exemplo, para a Companhia das Letras, alguns leitores meus mais antigos falaram, tipo, o cara se vendeu, não sei o que lá e tal. Eu acho que eu nunca fui tão maldito ou tão marginal quanto eu sou lá ou em qualquer lugar. Eu sou um pouco isso, realmente, em essência. Eu estou... Quer dizer, eu nem me preocupo com... Onde eu estou, eu não me preocupo. Na verdade, eu não me preocupo com muitas formalidades. E acho que isso me torna um pouco... Me coloca um pouco nesse lugar, que é um lugar que não é desconfortável, né? De alguma maneira, é um elogio isso. E você pode ter certeza, Lourenço. Não sei se você tem ciência disso, mas você tem muitos filhos aí. Eu me diria que eu sou um filho seu. O Claudio, eu acho que é um pouco também, né, Claudio? A gente bebe muito da sua fonte e transforma para o nosso trabalho, mas é isso. Você acaba espalhando essa semente aí. Você tem ciência disso? Eu ouço um pouco disso. Claro que me invaidece, me alegra. É incrível, por exemplo, esses trabalhos antigos que a Comic Zone tem publicado e que atraem um público muito jovem, sabe? Um público... E é muito doido isso. É muito bonito você estar envelhecendo e tudo e continuar tendo uma voz que pode tocar alguém muito mais jovem, né? Isso eu acho muito bonito e se eu, de alguma forma, me inspiro, né? Tem uma música que eu amo, do Alan Ginsberg, que ele tem uma frase que ele fala... Obrigado, professor, por ter me inspirado a compor esse blues, né? Então, se eu tiver, é lindo que eu inspire, assim como eu fui inspirado por tanta gente também, né? Falando em inspiração, fala aí pra gente algumas das suas influências. Algumas eu percebo, eu não sei se isso é diretamente, eu percebo que tem muito, principalmente o seu trabalho de literatura, tem muita coisa de Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, não sei se você bebe isso conscientemente, E o que mais? O que mais você tem de inspiração, tanto pra literatura quanto pra quadrinhos também? Eu me inspiro muito na música. A música é uma coisa que me inspira muito, né? Me traz algumas sensações que eu quero tentar reproduzir quando eu tô escrevendo. Por exemplo, a música me emociona de uma forma, então eu quero que em algum momento que eu tô escrevendo, eu chegue numa emoção parecida através do meu trabalho, através da minha escrita, assim. Claro que eu acho que Nelson Rodrigues, não é nem o Nelson Rodrigues, né? Mas ele é meio um Freud do comportamento moral que nós vivemos e reprimimos e tal. Então, eu acho que ele escancara muita coisa que você, que todos vivem, né? Principalmente em relações familiares ou em relações próximas e se sente um doente por sentir aquilo, né? E aí, de repente, você vê que alguém é alguém que te conforta de alguma maneira, né? Eu acho que Plínio Marcos era alguém que eu gosto e que eu tenho muita restrição também. Mas acho que minhas influências são... Eu acho que as minhas grandes influências, as minhas primeiras reverências brasileiras, assim, sem dúvida, é Augusto dos Anjos e Machado de Assis. Eu acho que tem a Luís de Azevedo, tem muita gente ali, mas esses dois, para mim, são muito importantes. E, claro, que eu tenho muita influência... O Kafka, para mim, é fundamental, assim, foi fundamental no meu pensamento, na minha leitura, na minha escrita. Dostoiévski foi uma coisa também muito importante. Eu acho que tem muitos autores e como eu, além de ser um autor, um escritor, eu sou um leitor, eu venho, sigo descobrindo coisas incríveis que me... Não sei, mais do que me influenciar na literatura, o que eu procurava era conforto, de alguma maneira. Eu não tento copiar... Por exemplo, eu acho que eu tenho uma influência do Vonnegut, mas eu tenho, antes de conhecer o Vonnegut, quando me falaram, o Antônio Prata me falou o que eu fui ler, eu falei, nossa, é muito parecido. Mas eu nunca tinha lido. Mas outros leram, e eu li outros que leram, então eu acho que também tem essa teia. Então, é tão bonito que eu inspire e que vocês continuem a tecer isso. E Burroughs, assim, para você, qual a importância para a sua... Burroughs foi um desses... Umas trincadas na cabeça, assim, Burroughs é... Hoje, a minha relação com ele é um pouco mais distante, mas numa época, principalmente um ano antes de eu fazer arte de produzir Efeito Sem Causa, mais ou menos em 2006, que foi quando eu realmente me encontrei com Burroughs. Eu tinha tido uma tentativa de ler e de assistir na juventude e não gostei. E teve um momento que aquilo me bateu de um jeito que... Que deu estalo, né? Tem um santo, né? Tem uma história super bonita de um santo... Um cara, ele não era santo ainda, ele era um padre, ele está rezando, ele queria iluminação, e a cabeça dele vai... Aí vem o estalo. O Burroughs foi um estalo na minha cabeça, assim, um doce. E de quadrinhos, assim, a parte visual, o que te influenciou? Quadrinhos, Drouillet, Felipe Drouillet, foi um cara que, quando eu vi a primeira vez, ele tem um álbum que chama, acho que é A Noite, se não me engano, que ele está fazendo uma... Ele fazia várias histórias de ficção científica e tal, e no meio dessa história a mulher dele começa a morrer de câncer. E ele começa a colar umas fotos dela no meio da história, e abre com uma carta aos médicos, que é maravilhosa, ela morre durante o processo dessa história, e ele vai colando essas fotos, e aquilo vai misturando numa história que ele já tinha, que acho que tem a ver com o que a gente planeja e o que a gente vive, a gente planeja, projeta tanta coisa. Então, essa história do Drouillet e um cara que o Renovitch gosta muito e já emulou muito, de uma forma muito impressionante, Richard Corbin também, era outro cara. E Drouillet, você estava desenhando o Drouillet com a minha filha, deixa eu ver onde que aparece aqui. Olha só, eu vi essa imagem, caramba, eu vi isso. Domingo, eu sentei para desenhar com ela e ela começou a desenhar umas paradinhas lá e eu peguei um do Drouillet para relembrar. Não, tinha o Will Eisner, que eu já conhecia antes, através do meu pai, mas Munhoz, para mim, é um cara monstruoso, tem conhecer o Brett, Michelangelo Prado, aquele maravilhoso, poxa vida, Nini, Carlos Nini, tem coisas incríveis. E agora muita coisa sendo reeditada, as editoras estão fazendo um trabalho incrível de publicar esse pessoal, o Torpedo, tudo isso, incrível. Crepax, você gosta? Eu gosto muito de Crepax. Eu amava Crepax, eu não gostava que falavam que o meu desenho era muito parecido com o dele, eu não queria que o meu desenho parecesse com o dele. Não acho que pareça, não. Mas eu ouvia muito isso e eu não gostava de ouvir porque eu não queria parecer Crepax. Com ninguém. Mas eu amava, gostava muito, muito. Teve uma história dele que quando eu tive um problema na cabeça, numa época, eu estava lendo uma história dele, que é ele, poxa, é muito louca essa história, que é ele e o Fellini, eles vêm para Manaus, eu não lembro como chama, é um quadrinho longo, saiu pela, aquela do Sul, caramba, eu estou errando, LPM, né, que publicava os quadrinhos, eu não lembro esse quadrinho, mas era uma, eu fiquei meio doido lendo aquilo. É, o Crepax, eu não sei se você fala Crepá, o Crepax. É, Crepax também, é. Mas, é, nossa, é um que mexe com a cabeça. Deixa eu ser Crepô, na verdade é Crepô. Tem um também que, não sei se você conhece, me lembra um pouco, não que seja, mas o estilo me parece um pouco do Graham Ingalls também, sabe, da AC Comics, dos anos 50. Me lembra, é, é, o seu estilo meio, meio anamórfico, assim, os personagens meio, me lembra um pouco, mas talvez, talvez seja coincidência, assim. Não, é que eu, eu não, é claro, eu, quando era menino, tinha uma coisa incrível, porque eu nunca fui ligado em super-heróis, só quando eu era pequeno. Não, é da AC, é AC, não é a DC, é a AC, é aquele do Tales from the Crypt, por exemplo. Ah, ah, entendi, DC, ah, nem sei o que, nem sei o que você falou. Pois eu te mostro, te mostro. Você sabe, né, Cláudio? Quadrinhos de terror. De terror, é, dos anos 50, é. Claro, não, não, claro, com certeza eu devo conhecer, não de nome, e com certeza isso me influenciou, porque eu tenho foto, além do quadrinho de terror, com quatro anos de idade, eu amava terror, então, amava, os quadrinhos do Mojica, do Zé do Cachão e tudo. Uma coisa que, assim, eu e o Dmitry temos muito em comum, é isso também, esse amor pelo terror brasileiro em quadrinhos, né, acho que a primeira vez que a gente conversou, foi antes do Prey e tal, não sei nem se vai lembrar disso, mas que você estava mudando para o Canadá, você estava vendendo sua coleção de gibis, e aí você tinha uma porrada de calafrio, mestre do terror e tal, você estava vendendo, eu até cheguei a te consultar quanto que você estava vendendo, acabei não comprando, que acho que era mais porque estava quebrado, mas... A gente, vou pedir um minuto e eu já volto, rapidinho. Vai lá, tranquilo. Resolver um pepino rapidinho. Beleza. É, não, então, Cláudio, é verdade, inclusive muitos desses de terror, eu ainda não, eu fiquei com dó de vender, eu não consegui, não consegui. Ainda está lá, está no Brasil, ainda eu quero trazer para cá de algum jeito. Tipo, uma coleção da Espectro, eu não consigo, não tenho como vender isso. Para mim é uma coisa... É, não tem como. É muito boa, sim. E tem essa ligação indireta com o Colonese e os Lala, e o Lorenzo agora, né, está nessa caminhada também, que faz parte da minha carreira, então acho que é muito legal isso, essa mistura de caminhos, assim. E é legal que o Lorenzo, ele curte também, ele, os quadrinhos antigos de terror, e a gente comenta às vezes. É, porque o estilo dele é diferente, né, eu quero até falar de estilo, deixa só ele voltar aqui, porque eu quero falar de estilo. É isso, tem essa, tem uma pitada de terror, mas não é terror, né, peraí, deixa só ele pôr aqui para... Tranquilo. A gente estava falando de estilo, né, que o Cláudio comentou de terror e tal, o seu quadrinho, ele não é de terror, mas ele também não é de humor. Você conseguiria caracterizar? Eu acho que eu diria que é mais um drama, mas é um drama que tem humor, tem terror, enfim, tem outros elementos, mas é drama, né, basicamente. Eu diria isso, não sei o que você acha. Eu acho que hoje eu posso olhar melhor para o meu trabalho do que na época, assim. Eu acho que tem... Primeiro que é isso, apesar de eu gostar muito de quadrinhos, apesar de eu gostar muito da literatura, eu sempre procurei me inspirar em outras fontes, né, então... Eu tenho muita influência da xilogravura, expressionista alemã. Eu acho que ali eu vi coisas que me inspiraram e era o caminho que eu acho que eu bebia mais. Então, o meu traço, eu falo, né, uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, que estilo não é uma coisa que você encontra, estilo é uma coisa que você assume, você assume suas limitações ali. Então, era isso, era eu tentando, porque hoje eu posso falar, porque eu tinha vinte e poucos anos ali, quando eu estava... Tinha uma coisa trágica, tinha uma coisa muito... Ah, tinha muita revolta, tinha muita ingenuidade, tinha... Eu falava, eu descobri cedo que o humor é uma forma de agressão também. Com certeza. O humor parece uma coisa legal, mas muitas vezes ele é uma forma de agressão. E eu acho que... É a caricatura agressiva das coisas. É, é agressivo. Muitas vezes é agressivo. Ele é invasivo, ele tem... Então, tem muito humor, esse humor rancoroso. Eu acho que eu era uma pessoa muito rancorosa no começo do meu trabalho, sabe? Eu acho que tinha uma revolta ali, uma... E acho que é por isso que fala tão bem com os jovens de hoje em dia. É, exatamente. Essa questão do quadrinho da sua juventude, porque, sei lá, você pode ter evoluído, você pode ter mudado suas perspectivas, mas o pessoal que está na adolescência, que está passando por situações, talvez, ou semelhantes, ou pelo menos que elas conseguem identificar, também tem a mesma revolta que você tinha na época. Exatamente. São conflitos extremamente normais que oprimem e tudo, e aí você... Mas é isso, acho que tem muito a ver com essa coisa jovem, que é uma fúria mesmo, uma dificuldade de aceitar hierarquias ou essas coisas assim também. Eu queria agredir, né? Eu queria agredir até mesmo os seus próprios leitores com coisas... Eu gosto disso também, é uma coisa de relação sadomasoquista, com o leitor e com a pessoa que assiste esses filmes, da gente maltratar e as pessoas gostarem. Eu acho que é mais provocar, né? Mais do que maltratar, acho que a palavra provocar, não é isso? No bom sentido. Esse menino é cruel. Eu já não gosto mais nem da palavra provocar, eu acho que... Então, mas acho que tem a ver, tem a ver de... Se você quer vir comigo, vem. Se prepara, se prepara. É um pouco isso, vamos lá, que aí vamos. Não vou dizer que vai ser fácil, mas... Então, acho que tem um pouco disso, mas acho que esses são os autores que a gente gosta também, né? Esses que não... Com certeza. Eu acho assim, quando eu tive, fui obrigado por uma pergunta muito clara e eu precisando dar uma resposta objetiva, ter que comparar a sua obra com a de alguma outra pessoa de fora do Brasil para que um gringo entenda, meio que uma pergunta que eu não gosto de simplificar assim, de uma forma tão simples, mas me vi obrigado a fazer isso. Eu comparei sua obra nos quadrinhos, com o Robert Crumb e na literatura com Burroughs, né? Foi a minha comparação. É, para entender, né? É, faz sentido, faz sentido. Tem isso também, que quando eu fui tentar me adequar ao humor, é claro que eu tive muita influência do underground americano ali, né? Tem um cara que se chama Robert Williams, que para mim era mais do que o Crumb, mas o Crumb é maravilhoso. E acho que é uma boa... Eu não definiria melhor se tivesse que pegar figurinhas para mais ou menos... Tendo que ser obrigado a isso, né? Que não era a minha intenção, né? Mas eu acho que, assim, pelo menos consegui passar a ideia mais ou menos. Acho que são duas referências e acho que são duas obras que de alguma forma ecoam mesmo aqui. Você tinha comentado anteriormente que a questão do humor, né? Você começou a trabalhar com humor e aí meio que você achou que não foi muito legal isso. Foi um período que não foi muito legal. Como que foi isso? Eu queria tentar publicar e não conseguia, então... Eu tentei fazer um humor meio Angeli, Laete, um humor que estava ali, Gonzales, né? O Fernando, querido. Eu fiquei tentando fazer uns bonequinhos, aquele tipo de tira, gag. Isso é uma outra coisa também que é muito importante do autor conhecer o seu fôlego, né? Tem gente que corre 100 metros, tem gente que é de maratona. Tira é o haikai do quadrinho, é muito preciso. Eu não domino essa métrica no eco da minha natureza. Então, eu fiz coisas horríveis que saíram recentemente, eu achei tão bonito que tenham saído. Algumas pessoas comentaram, jovens, né? Falando, pô, foi bom ver que você era tão ruim assim. Que aí eu também posso me dedicar e a ideia é mais ou menos essa. Independente de eu ter ficado bom ou não, na verdade, o que eu fiz foi persistir. Eu persisti tanto que acabaram me engolindo. mas se você compara o começo do meu trabalho, eu acho bonito ver como era limitado, como eu estava tentando fazer algo que não tinha assumido o meu estilo até o momento que eu assumo. Eu acho que aí o meu trabalho começa a ganhar isso que acho que é uma grande característica do meu trabalho, que é um trabalho autoral, né? Porque eu assumi a minha... Eu acho que o que você fala que consideram ruim, né? Do trabalho antigo era justamente você estar tentando se adequar a um trabalho, a um modelo de uma fórmula que não cabe nela, né? Eu tentando me adequar ao mercado, ao que era o mercado mesmo. Exatamente isso. E o humor é uma coisa assim, é um senso de humor, na verdade, né? Por exemplo, eu acho que a gente conversa muito bem, eu e o Lourenço, na questão do humor, assim, né? É verdade. Nós somos dois retardados. E a gente piora, porque aquilo que eu falo no livro dos mortos, quando a gente se junta, a gente gera uma terceira personalidade. E esse é mais... Não sei qual palavra pode usar hoje em dia para dizer isso. Vou usar uma que meu pai usava, que não vai ofender ninguém do mundo animal. tem uma goiaba, que a gente fica mais goiaba ainda os dois. É, é verdade. É bem goiaba mesmo, como falava antigamente. Sensacional. Mas é isso, eu acho que essa é uma coisa muito legal do Lourenço, que a gente acaba conhecendo, passando mais tempo com ele, assim, que, assim, você conversa com ele, conversa com o que você está tendo, agora, meu trabalho, aí você pega ele num bar. É igual eu, mó vestão, assim, você fala uma vestida, ele diz que é legal. Eu vi uma entrevista maravilhosa do Lourenço com o Baraldi. Está no ar, uma entrevista em texto, está? Nossa, eu não ouvi isso. É espetacular, assim, as maluquices de vocês, assim, muito bom. Tanto é que a chamada é Lourenço Mutarelli, como você nunca viu ou leu antes. Puxa vida, nunca vou ler também, muita vergonha. Tem muita vergonha das coisas que eu falo depois. Olha aí. É engraçado, é engraçado. O Lourenço, ele, no set, assim, ele senta na cadeira de maquiagem lá, aí ele fala uma coisa, desculpa, 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 desculpa. Até o pessoal lá do blog, falou desculpa pra caramba. Eu penso em voz alta, eu tenho esse, ainda mais quando eu estou num processo, sabe, envolvido, eu penso em voz alta e depois eu me desculpo por isso. Não devia ter falado. Não, eu não estou falando, eu estou pensando, sabe, mas me escapo. Muito bom. Agora, em cima disso, você falando em arrependimento, você comentou, de alguns trabalhos, inclusive, que você não gosta, trabalhos antigos, você tem algum trabalho que efetivamente você se arrependeu? Alguns arrependimentos na prática mesmo? Não, tem um trabalho que eu fui, eu me arrependo da minha preguiça, que é Miguel e os Demônios, eu tenho uma relação muito boa com meus livros, mas Miguel e os Demônios é um livro que o Luiz Schwartz leu, era um roteiro, era um texto que era pra ser adaptado pra alguém adaptar pra roteiro, mas o Luiz Schwartz leu e gostou e quis publicar e eu deixei publicar e pra mim ele não era um livro pronto, ele era um, tinha mais trabalho, mas como gostou eu fiquei com preguiça de trabalhar, tenho muita dificuldade em voltar em texto também. Então, não é que eu me arrependa, mas eu admito e eu assumo e eu reconheço que eu fui descuidado ali, como eu não costumo ser com o meu trabalho, embora nos quadrinhos, por exemplo, eu nunca cheguei no desenho que eu queria, era o que dava pra fazer naquele momento e eu aceitava, tinha um padrão, um ISO mínimo ali de aceitação, né? E com esse livro eu não fiz isso, por isso que ele me... Mas ele é muito cinematográfico mesmo, daria um ótimo filme. Eu tenho um diretor amigo meu que já falou que gostaria de adaptar, então eu acho que assim... Já tentaram adaptar, depois os direitos foram vendidos pra um, pra outro, ninguém sabe, deu um nó ali. Eu acho que ele funcionaria como um filme, realmente, e a proposta era essa, era uma encomenda, até o argumento me foi dado, não era meu. E em termos de discurso, você tem algum repetimento em termos, ah, falei tal coisa nesse daqui que eu acho que hoje em dia eu não falaria ou eu iria pra um outro lado. Você teve alguma coisa assim, não? Não, eu, por sorte, não falaria muitas coisas que eu já falei, por sorte, eu já não penso igual. Não tem nada que eu me arrependa ou que eu... Não, era aquilo naquele momento, eu acho que eu sempre tentei, por mais que, hoje em dia, com essa patrulha terrível que a gente vive, eu sempre tentei olhar os dois lados, eu sempre fui, eu estava no meio de tudo ali, eu cresci entre favela e mansão, eu era o filho do meio, eu estava no meio daquilo, então, eu sempre tentei entender os lados ali, sabe? Então, eu acho que o meu trabalho, sei lá, se tiver, me desculpe, me mostre, eu peço desculpa, mas que eu me lembro, não. Eu acho que é bem errado as pessoas reverem os trabalhos mais antigos com essa ótica de procurar coisas para se ofender em relação ao que a gente vive hoje em dia, era outra época, era outra mentalidade, então, eu acho que assim, mesmo julgar Lovecraft por ser racista, não se encaixa se você não conhecer todo o histórico dele, ver que ele tinha problemas... O histórico e o contexto, você tem que contextualizar aquilo, entender a época. Sim. É muito... É. Não, concordo totalmente. É muito triste. Eu tenho alunas hoje que não leem mais autores homens. Olha. E tenho alunas que não leem mais autores que não sejam autores feministas, então, puxa, eu acho isso... Bom, é o momento, né? Mas é limitante, né? É muito limitante, só não se abre, né? Eu não vou entrar nesse... Eu acho que é melhor nem... É isso, né? Não, a gente entende, veja bem, a gente entende, mas é limitante, você não está se abrindo para outras experiências, Eu acho que a questão é o diálogo, acho que o segredo do entendimento é justamente a conversa, é o diálogo, é o trânsito ali, né? Então, se você encerra isso, aí é impossível para qualquer lado, né? Sim, pois é. Vamos falar um... Vamos falar um pouco, eu quero saber um pouco sobre o processo criativo mesmo, vamos... Antes do processo criativo, vamos separar aqui, porque existem vários Lourenços, né? Na verdade, tem o Lourenço quadrinista, o Lourenço... é... é... da literatura mesmo, né? Tem um ator também, que depois a gente também vai entrar, mas... é... antes do processo criativo então, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, é... eu quero saber de você, eu já vi você falar em várias entrevistas, o lance dos quadrinhos, eu vi você falar em algumas entrevistas, inclusive, que você nunca mais ia fazer quadrinhos, porque assim, é... o tempo que você levava para fazer um quadrinho, você escrevia, sei lá, sei lá quantos livros, e tinha muito mais reconhecimento, ganhava muito mais, tal... hoje em dia você... eu vi que você está... voltou um pouco a fazer quadrinhos, porque acho que é... que é uma coisa que não dá, né? É uma doença, né? A gente não... não... não sara disso, e... mas mesmo assim, né? A gente entende, né? A gente entende como é que... Fala. Oi. Fala, Claudio. Eu acho que você está cercando isso de uma forma que acho que seria legal você perguntar sobre o... o... o que é mais legal do Lourenço, que eu considero que tem a ver exatamente com o que você está falando, é meio quadrinhos, entre aspas, é meio literatura, é meio processo criativo, o cara pergunta dos cadernos dele, os cadernos dele... Mas a resposta era essa, era isso. Eu ia começar falando uma triste notícia que é... não existem muitos Lourenço, é tudo mesmo, mas é aqui, isso aqui é... meus cadernos, isso aqui é a coisa mais... Olha... É isso. É o tesouro, eu já vi, tive a oportunidade, privilégio de ver vários desses cadernos, é isso. Alguns foram publicados, foi simile, mas é assim, é um tesouro, isso aí não tem nada igual no mundo. Que maravilha. Comic Zone, nós vamos fazer uma... não pode falar, mas nós vamos fazer uma seleção bonita ali, que eu que vou selecionar dessa vez. Não, mas meus cadernos, é isso, eu estou criando sempre, eu estou sempre criando. ultimamente, o que me dá mais prazer, ou o que me leva mais fundo, é a literatura, sem dúvida, assim, escrever para mim é... não dá para dizer o que é. Estava no processo de um livro, e me afastei, porque eu estou com muito trabalho de ator agora, e dublador. Olha, senti alguma coisa secreta aqui, pessoal. Um personagem, não pode falar, só dá, pode, acho que, porque metade é mentira, outra metade também. Ele fala assim, é muito difícil. Ele fala uma coisa meio assim. Mas é isso, escrever para mim é... É isso, minha vida, o sentido, meus cadernos e a escrita, é o que... Se o Mutarelli não está escrevendo agora, é porque eu estou prendendo ele, dentro de uma caixa de vídeo. Não, 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 mas você... É... Isso a gente vai ter que falar um dia, a gente vai fazer uns vídeos conversando isso também, né? Porque eu nunca mergulhei tão fundo em nada, eu sou um cara de profundo, tem um dos meus primeiros quadrinhos, que abre com uma frase de Ataopa e o Punk, que ele diz assim, se o rio é largo e profundo, cruza quem sabe nadar. Eu sempre fui de mergulhar nesses rios, eu sempre fui muito fundo no meu trabalho, mas eu nunca fui tão fundo em nada como eu fui nesse trabalho do Novich. É incrível. É incrível. Hoje eu estava trabalhando com o rapaz da pós aqui, né? E o pessoal que vai fazer a pós começou a ver o filme e tal, e aí ele fala, nossa, não tem nada a ver com o Mutarelli e o Emanuel. Eles são tipo... Não reconhece, é irreconhecível. Pessoas que sabem quem você é, vê o Emanuel e não te vê lá. É incrível. É lindo, é lindo. Mas é isso, foi o trabalho que eu fui mais fundo e que me trouxe muitas coisas incríveis e me trouxe muita dor também, me trouxe muito... Foi incrível. Só te agradeço. Foi uma experiência... Nunca fui tão fundo de nada. Tem uma relação com dor, eu meio que me vejo um pouco nisso, mas assim, dele é um prazer na dor, né? Então eu acho que a gente entende isso também. Procurar a dor para criar também, né? Criar com a dor. Processo. Se as coisas estão boas, se as coisas não estão doloridas, ele vai achar uma ferida para cicotáfora... O Levite é o meu terapeuta também. O Levite é o meu diretor. Sensacional. Eu quero saber quando eu vou... Oi, fala, desculpa. Ele resolve os problemas que eu não via, sabe? Eu reclamo demais. Eu acho que seria ótimo terapêutas se não fosse bom. É difícil, cara. Eu acho que é bom que você é. Eu quero saber quando que eu vou poder falar dessas coisas abertamente aí, que vocês estão em segredo aí. Quando? Tem um chute aí, quando que a gente vai poder saber disso daí melhor aí? É, até o final de 2015 e acaba a porta. Não, 2014. Não, 2024. Vocês veem como que é a coisa. 6 de janeiro de 2015. Olha aí. Falaram... Falaram nada. Não, peraí, peraí. É que eu confundi tudo. Mas acho que... 2024. Olha aí. Daqui um ano. Daqui um ano. Sem atraso. É o que a gente planejou. Muito bom. Daqui dois dias, faz três anos que eu morri e voltei. Caramba. E daqui exatamente um ano estreia o filme, que eu não posso falar nem o nome, que ainda não está certo. Você vai ter feito... Essa é a Universidade de 60, não é? É. Mas não vou... Bom, talvez... Pior que eu não posso voltar, nem montar no Chico Xavier, que ele já foi. Arruma algum desses... Mãe de Nã. Não, não, você vai estar aí. E vem assistir. Eu venho assistir na Mãe de Nã. Como assim? O papo é esse aí, pessoal? Pelo amor. Mas que história é essa? Eu não vou deixar ele... Ele quer... Mas assim, agora tem a Dubai... Eu não quero... Não, mas peraí. Conta essa história que você morreu e voltou. Conta. Você já contou isso daí em algum lugar? Conta isso daí. Contei em algum lugar. Eu tive duas paradas cardíacas em 25 de novembro de 2020. Caramba. E aí, como é que foi? Choco lá. Olha. Aí eu voltei. Estou aí. Se escuta só, se liga aí. Dexter me mandou um áudio lindo. Dexter do 509E. Que eu amo a música. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Estou aqui. Eu voltei. Estou aqui. Escuta só, se liga aí. Ao contrário do que você queria. Estou firmão. Estou na correria. Sou guerreiro e não pago para vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Oitavo anjo. É lindo isso? E o Dexter me mandou um áudio incrível quando estava no hospital. Ele fala assim, Lourenço, vaso ruim de quebrar. Aí eu quebrei. Estou aí. Três anos. Ficou na correria. Quebrou a ação. Super bom. Está aí na atividade. Olha aí. Por favor. Tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita coisa. Estou fazendo. Pois é. Vamos. Daqui a pouco, pessoal. Daqui a pouco eu vou para os comentários. Estou vendo que o pessoal está participando bastante aqui. Daqui a pouco a gente vai para os comentários. Eu queria falar um pouco do processo criativo. Você separaria o processo? Você falou dos livros. Como se chama? Os cadernos aí. O processo criativo é o mesmo para quadrinhos, para livro, para literatura? Mas conta um pouco desse processo. E essa coisa, né? O Claudio estava comentando que vai fundo na dor e tal. Mas conta como é que é esse processo. Bom, esse processo nasce muito ali mesmo. Cada vez eu tento ir mais longe na experimentação mesmo, em tentar chegar no... É isso. Eu não crio racionalmente, né? Mesmo quando eu estou escrevendo. Eu tento explicar isso para os alunos. Quando eu estou escrevendo, eu estou lá, né? Eu vou pensar ou racionalizar o meu trabalho no dia seguinte. Quando eu vou ler aquilo antes de voltar a escrever. Ali eu vou ser um leitor, eu vou ser um autor. Então, atualmente eu só penso em literatura mesmo. Eu não penso... Embora o livro que eu estou escrevendo agora... Eu queria colocar umas sete páginas de quadrinhos. Mas eu tentei voltar a desenhar o Diomedes. Eu queria fazer um encontro eu com o Diomedes, né? Igual tem no fim da edição da Companhia das Letras. Não sei se não dá de vir também, tem. Que o Diomedes vai chamar o desenhista para ir embora. Falar, acabou, vamos tomar. Eu vou pagar o café e tal. Eu queria fazer um encontro eu e o Diomedes em quadrinhos. Mas eu estava esboçando esses dias e eu não estou chegando no que eu quero. Eu queria que fosse o Diomedes que eu nunca consegui desenhar. Então, ou vai ser esse ou vai ser texto. Não vai. Mas o processo é isso. Eu vou no meu caderno, eu fico soltando ideias e depois eu vou para o meu lugar, que agora é um livro que eu estou escrevendo. O Elovitch é um personagem do livro. Olha! É um livro surreal, que tem uma relação com o meu último livro, mas ele é independente do último livro. É uma ficção. Então, é isso. Eu vou jogando coisas, eu vou tentando experimentar coisas, experimentar ideias, experimentar epifanias. Lissérgicas, principalmente. Tenho feito muito isso, experimentado... Obrigado. Experimentado... Tem uma frase na arte de produzir efeito sem causa, né? Tem o Mundinho, que é um personagem recorrente nos meus livros, que é um cara que faz jogo do bicho, é meio traficante. E ele oferece para o personagem lá. Ele fala, pô, eu tenho um bagulho aqui que se eu usar, meu, vai expandir sua mente. E o cara, pô, se eu expandir minha mente, eu vou precisar de outra cabeça, né? E eu não, eu estou justamente voltando, olha como eu amarro bem minhas aulas, ao santo que teve o estalo, que a mente estalou e trincou, eu estou querendo estalar mesmo a mente. Eu sou um cara que acompanho muito com interesse todo o processo criativo do Lourenço, desde a parte que eu observei nos ensaios, na parte que eu pude observar nos cadernos, os cadernos dele também, né? E durante a preparação dele para entrar em cena e tal, até mesmo na... A gente estava chamando de dublagem, dublagem seria, no caso, o ADR, né? Porque a gente já fez um filme pensado em ele ser... o áudio ser feito depois, por uma série de motivos, alguns técnicos, alguns criativos, mas está sendo incrível, assim. Mas eu estou sempre de ouro, assim, quando o Lourenço não percebe, eu estou observando lá. Os cadernos dele, o processo dele, né? E assim, nossa, para começar, ele se preparando para o pântano, eu acho que tem um caderno ou um espaço no caderno dele dedicado a isso, né? Que ele trabalhava com o roteiro e tal, mas é imagem, é palavra, é desenho, é uma coisa meio indescritível. E ele ia escrevendo impressões, o roteiro e tudo. Cara, vou tentar descrever assim, mas é difícil de escrever. Com uma letra minúscula, às vezes com a mão esquerda, fazendo uns desenhos que viravam o pântano, então o escrito virava o pântano. E aí eu fui entendendo também como é que funciona a cabeça dele para poder trabalhar junto com ele, a gente conseguir chegar no melhor resultado juntos, né? Percebendo como é que era o processo dele, como era racional e irracional ao mesmo tempo, né? E aí eu fui meio que virando um voyeur de todo esse processo, assim. E o Lourenço, ele tem um negócio que, vou falar aqui, não sei se você tem algum problema que eu fale, Lourenço, do seu processo como ator. Nenhum problema, imagina. Mas ele é um cara que, por falta de melhor definição, ele se abre para ser possuído por um demônio, né? Como você quiser chamar. Mas se for pensar na questão da palavra entusiasmo, não sei se você sabe o que significa entusiasmo ou tal, mas, assim, você está entusiasmado e você está recebendo um espírito ali que, não necessariamente literalmente, não estou falando isso no sentido mais óbvio da palavra, assim, mas... Figurativamente a coisa. Meio que sim, meio que não. Ou não, entendi. É igual ele fala, ele me ensinou um truque de cartas e duas partes é truque e uma parte é mágica. E é isso, é isso. Você vê, tem um truque ali, mas é mágica também. Então, assim, não é 100% um processo, vamos dizer assim, figurativo. Tem alguma coisa ali verdadeira, indescritível ali, né? Que se eu tiver que falar que eu já presenciei possesão demoníaca, eu falo sem a menor dúvida que já. E foi muito bom. Obrigado. Isso é um elogio incrível. Eu sempre falei o que eu... Porque tem umas coisas que parece que a gente fala porque é bonito e não é. O que eu falo é porque é verdade. Eu busco ser um instrumento do meu trabalho. E isso tem a ver com o que você está falando e eu... É isso. É incrível. Então, por isso eu digo que eu sou um não ator, né? Eu não tenho técnica. Eu falo isso. Tem um documentáriozinho que fizeram que eu falo... Eu sou um não ator porque eu não tenho DRT. Não tenho. E eu sou um não escritor porque eu não tenho uma carteirinha de escritor. Eu sou um não desenhista. Eu sou um não... Tudo isso. Então, por eu ser um não ator, um péssimo ator, eu sou tão ruim ator... Que eu preciso ser possuído ou sentir aquilo de verdade. Porque eu sou um péssimo ator. É engraçado, assim... O pessoal que tem um processo de ator mais tradicional, né? Ah, assustou, não sei o quê. Eu falo, não. Deixa comigo que você vai lá com o Lourenço. E aí o Lourenço e eu, a gente sabe se entender e aí ele chega. Você faz o processo dele, ele entrega com mais do que você esperava, com certeza. Vai além de qualquer expectativa. E eu acho que, assim, vai provar a hora que esse filme sair, né? Que ele é um ótimo protagonista que consegue carregar qualquer filme nas costas. E esse filme é tipo... É 90% é ele, assim, né? Tem... Não, desculpa. 90% não, mas é muito. É muito. 30%, 30%. 30%, tá bom. Vamos criar problemas. Não, não quero criar problemas com ninguém. Todo mundo, todo mundo é importante. 30%. Mas, assim, eu vou colocar melhor as palavras para não ser entendido errado. Ele tá na tela 90% do filme. Isso é verdade. Isso é verdade. Vocês vão ter que incluir a cara do Zé Serra. Eu tô meio... Sensacional. O cara é desprezível. Olha, o elogio, vai. Não, mas eu ia falar isso, que... O Lovitch, o Lovitch, a gente se fala telepaticamente, assim, é um dos raros que tem uma telepatia. E é incrível. É um lugar que eu sei que vai sair caro cada vez que eu falo, putz, isso vai sair caro aqui na minha alma, mas que vale... Ele acessa uns lugares escuros, assim, que acho que a maioria das pessoas teria medo de ir, mas ele vai. Ele vai e volta. Agora, assim, você falou assim, eu quero entrar mais nisso, eu sei que vocês estão falando meio veladamente, tem muita coisa que não dá pra falar, mas, assim, você falou do lance meio paranormal, assim, vamos dizer. Eu sei que o Cláudio, ele tem esse lance mais místico, assim, vamos dizer. Agora, você, Lourenço, eu acho que você tem mais um... Eu sei, pelo menos pela sua obra, eu, pelo menos eu, achava que você tinha um lado mais racional, mas, vamos dizer, até mais ateísta, vamos dizer assim, né? E aí, assim, vocês estão trabalhando juntos, assim, o Cláudio que tem mais esse lado mais místico mesmo, acho que é essa palavra. Como é que é isso daí? Eu tô certo também em falar isso, Lourenço? Sentir isso? Totalmente certo. Eu tive um lado místico, uma época que eu perdi, depois eu comecei a tentar criar uma coisa muito bonita, que é a igreja de um homem só, entender o que era sagrado pra mim, desde pequenos símbolos, criar uma liturgia, criar mesmo a minha religião, o que tem sentido pra mim desde a minha infância e tal. Então, eu comecei a desenvolver uma pequena crença, eu fiz até um documentáriozinho sobre isso, não sei como descobriram isso, mas entrevistaram pessoas que tinham sua própria religião. É, não sei nem lembro pra onde foi, nunca, não sei se saiu, mas a minha religião, eu cheguei numa religião até esse 25 de novembro de 2020, eu morrer e passar por um bom tempo inanimado ou morto, sei lá como chamar, e não ter nenhuma experiência, nada, e voltar e achar. Então, aí eu comecei a ficar extremamente cético. Mas tem uma coisa que eu falo muito com as pessoas próximas, quando eu vejo uma criança brincando, ou quando eu vejo uma criança desenhando, ou quando eu vejo alguém fazendo música, eu vejo um pouco mais cético, eu vejo uma criança renseigner, eu vejo algumas coisas próximas. Eu acho que ali tem uma grande magia, ali tem uma coisa, ali é uma transcendência, uma ligação ancestral que não tem como não acreditar em algo místico, eu acho que quando eu trabalho, eu sou tomado por estados alterados, não só de percepção de existência eu acho que tem uma coisa ali muito grande não no que eu faço mas essa conexão de qualquer pessoa que brinque um pouco o processo artístico é meio isso eu também sinto muito isso quando o Dimitri fala que eu sou místico eu encaro a minha visão do misticismo é muito próxima do que o Dolores pensa o que eu enxergo de magia de coisas vamos dizer assim não possíveis de explicar pela ciência está na arte então eu acho que através da arte a gente chega em estados mentais e vamos colocar entre aspas espirituais que talvez seja um estado mental ainda mais avançado do que é estudado pela psicologia que é transformador pela arte quando você está no processo artístico quando você é impactado por uma arte aquele estouro que ele falou que ele sentiu com o Burroughs entendeu? eu senti isso muitas vezes isso é uma experiência religiosa que eu nunca tive sem dúvida sem dúvida eu acho que isso a gente recebe é atingido em tantas formas de arte ali acho que tanto tanto disso é isso nos transforma isso é é mágico é místico é eu comprei eu falei pra você o dia que eu fui lá na pedra eu comprei o livro do Topi eu estava é o Xerazade lá é muito é muito impactante e eu ficava assim era quase uma coisa religiosa eu ficava nossa tomara que isso grave na minha consciência eu consiga de alguma forma transmitir a mesma coisa para os outros que eu estou sentindo agora entendeu? então eu acho que é isso que eu enxergo com o misticismo é uma magia que está na arte eu também acho isso falando nisso por exemplo você falou que você tinha a sua própria religião até algum momento o próprio Nath Morto tem um lance bem interessante que o personagem que no caso é você o ator mas eu estou falando do filme especificamente que ele criou as cartas de tarô em cima do maço de cigarro aquilo é um negócio genial uma ideia as cartas de cigarro a foto na embalagem de cigarro previa o futuro tinha essa brincadeira não vai não vai não vai dou o maior apoio aí Cláudio dou o maior apoio é é isso eu sou um tabagista e essas imagens me agrediram muito quando começaram a sair e aí foi uma coisa que é parecida com a caixa de areia que começa o Calton falando que uma namorada falou umas coisas duras para ele e falou vou repetir isso até que elas percam a força e tal eu falei vou olhar para as imagens até que elas percam a força e eu tinha estudado tarô e eu falei a primeira coleção a gente está mais ou menos na quinta ou sexta coleção de imagens de advertência no Brasil a primeira era muito teatral e muitas delas tinham um paralelo profundo com os arcanos superiores e aí veio essa ideia que é uma grande brincadeira mas que também isso o Natmorto tem uma coisa importante que eu estava falando em aula recentemente é isso é muito importante quando eu comecei a fazer o Natmorto eu começo dessa ideia pequena e vou seguindo a história vai crescendo o personagem tinha que contar algumas histórias algumas histórias que fossem boas e eu colecionava algumas histórias que eu guardava para desenvolver para possíveis outros quadrinhos ou livros e no Natmorto eu estava meio tinha pouco tempo para entregar o livro eu comecei a usar essas ideias falei caramba eu estou usando a ideia do por exemplo do menino que caiu no poço ou do cachorro que mordeu a bunda do outro ou da menina do quadro do Magritte que comia passarinhos eram histórias que estavam guardadas ali para eu usar em histórias individuais eram coleções eu falei caramba eu vou gastar tudo isso agora eu vou ficar sem ideia e isso é o mais bonito e mágico quanto mais você gasta mais vem então não precisa ficar prendendo deixa aquilo ir embora que aí vem mais sabe se liberta daquilo que aí vem outras de outra natureza de outro lugar e isso é bom eu roubei de vários roteiros que eu tinha roubei de vários projetos de outros filmes falei não vou trazer tudo agora foda-se foda-se os outros depois eu vejo não economizar é acho que o caminho é esse peguei coisa da gaveta antiga é lindo é lindo isso o James que trabalhou comigo no roteiro ele pegou coisas do curta que eu tinha escrito antes para ser ia ser um curta antes mas virou longa então o James que foi meu parceiro de escrita no roteiro ele foi buscar coisas lá e busquei coisas em todo lugar agora eu estou zerado mas estou escrevendo tudo de novo está ficando não sei eu aprendi demais com esse processo todo então não tenho medo não tenho medo de roubar exatamente o que ele falou de outras ideias que já tinha tido antes é muito isso ele falou certinho vamos pro eu queria falar mais um pouco do Night Morto já que estamos aí no tema do Night Morto é que eu achei esse filme tão espetacular o filme eu na verdade eu não cheguei a ler o livro eu vi o filme mesmo e eu achei maravilhoso você acha que teve o reconhecimento porque assim o grande reconhecimento acho que do seu trabalho acho que veio do Cheiro do Ralo do filme quando teve essa adaptação e aí que eu acho que me corrija se eu estiver errado eu pessoal eu imagino que você foi aí que você teve o reconhecimento e financeiro também foi nesse momento né minha vida muda completamente com o filme o Cheiro do Ralo assim totalmente eu nunca imaginei que o filme fosse atrair as pessoas pro meu trabalho assim mas aconteceu meu nome ficou valorizou mais foi uma coisa muito importante pra minha vida em todos os sentidos o Nath Morton muito conhecido na rua como o velhinho tarado do filme da Regina Cazé também isso foi uma fase também que aconteceu mas o Nath Morton é um filme eu adoro o Paulinho o diretor eu tava lá era muito difícil pra mim estar lá porque um dia eu fiz uma observação não como autor como ator mesmo como não ator que eu era ali que eu achava que tinha uma mudança muito brusca que ele tava me pedindo e aí eu vi que isso meio bagunçou ali então eu falei nunca mais vou falar nada então eu tentei chegar no personagem dele mas o filme falta humor tinha uma peça antes maravilhosa uma adaptação do Bortolotto do Mário Bortolotto com o Newton Micudo a Maria Manoela e a e a Nol né era lindo mas tinha humor o livro tem humor e o filme ele carrega demais e o humor é um tempero importante o humor a gente volta o humor do Nath Morto ele é agressivo mas ele também é autodefensivo ele é uma autodefesa de tudo aquilo né e faz falta no filme eu acho é porque o filme é pesado mesmo é denso né mas você como ator eu achei excelente se tem alguma ressalva quanto a isso porque no Nath Morto é maravilhoso muito criticado por pessoas próximas por amigos que eu não devia ter feito aquilo que eu não não tinha capacidade que ficou ruim isso me magoou bastante porque eu me entreguei como sempre me entrego até então foi um trabalho que me entreguei muito ali mas é isso quando eu vi eu lembro da minha relação eu comigo quando nós vimos o primeiro corte na cabine ali eu achei que eu que eu fiz o que eu podia ali sabe eu não me senti mal passei a me sentir mal depois eu gosto muito do Nath Morto e da sua atuação no filme e eu acho que foi um dos argumentos que eu usei para convencer certas pessoas que queriam um ator mais vamos dizer ator entre aspas com formação de ator no papel que você desempenha no filme então eu acho que o Nath Morto foi interessante com o filme para te mostrar como um ator também eu acho que funcionou muito bem nesse sentido mas eu concordo que falta o humor eu lembro que o Paulo Maclini mostrou para um amigo dele que algum sei lá alguém importante eu não sei nem quem é e aí o cara comentou ou esse cara é um excelente ator ou ele é o pior ator que eu já vi e porra eu gostei desse comentário eu falei uma bobeira que por favor por favor eu estava na faculdade tinha um cara meus amigos se tiver alguém assistindo vai lembrar eu não lembro o nome do carinha e ele toda vez que ele me via falar eu me encontrava e era bastante não era assim de vez em quando ele me falava assim Claudião 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 e eu falava quando ele me respondia Claudião e era sempre isso por anos quatro anos de faculdade e aí eu falava esse cara é o cara mais genial do mundo está fazendo umas piadas do nível assim muito bom olha o idiota mas eu ria demais porque tem a parte melódica a parte melódica da piada porque a piada tem isso a piada é tempo mas é isso essa parte melódica do Claudião esse tempo do Claudião ele é cômico você fez o trabalho Claudião é o sábio mesmo eu também acho é genial e não quebrava o personagem era sempre isso maravilhoso agora voltando um pouquinho pessoal já vou ler os comentários prometo que esse é o último assunto antes de ir para os comentários aqui pessoal o pessoal já deve estar ansioso aqui para eu ler os comentários a gente aqui falou falando do cheiro do ralo fala um pouco desse processo porque assim como que ele chegou ao cinema primeiro foi o livro e e aí isso daí teve esse turning point aí a virada aí na sua vida né conta esse processo porque isso acho que isso é bem emblemático mesmo né para a sua vida eu escrevi eu escrevi eu tinha lido Ferrez ali e o Capão Pecado e me deu vontade de escrever uma coisa eu escrevi muito rápido e foi publicado porque o Arnaldo Antunes leu tem uma novela ali que foi para a minha editora mas ficou numa gaveta e eu com o Ferrez fui na casa do Arnaldo e aí eu dei uma cópia para ele porque foi um monte de acidentes assim né e quando saiu o Marçal Aquino leu e o Marçal estava trabalhando com o editor Dália no Nina que era o primeiro roteiro de longa metragem e aí ele falou tem uma história que talvez e é isso em menos de um mês que o livro saiu eu já tinha vendido os direitos e levou um tempo para tudo acontecer mas foi um grande acidente que é o que eu falo o senhor do ralho fala uma coisa que é mentira mas eu queria que todos acreditassem que é verdade ah não vou trazer desilusão para você não vou falar não fala aí conta opa não olha que sacanagem sacanagem agora conta aí vai tem uma frase que ele fala assim o destino abre suas portas para todo mundo pelo menos uma vez mas se você não aproveitar aquele momento essa porta se fecha para sempre e e é mentira não é para todo mundo que o destino abre a sorte sabe que a sorte abre a porta muita gente nunca vai abrir mas é importante você acreditar que existe essa possibilidade de que se abra e que se ela se abrir é mais importante que você não perca esse momento de entrar não vacile sabe então o cheiro do ralo ele ele teve um monte de conjunturas e conjunções aí que que deu no que deu mas tem muito a ver com isso com o que eu acho mais bonito também que no meu livro eu estou escrevendo o Borges Jorge Luiz Borges explica isso ele explica que porque em em português nós falamos por sorte em espanhol eles falam por azar azar é a origem da palavra azar é árabe ela quer dizer dado então é o jogo é pela sorte é a mesma coisa não é pela sorte a sorte parece uma coisa positiva o azar ou o jogo de dados ele pode ser bom ele pode ser ruim como as entidades que eu e o Lovitch admiramos e tudo é é esse jogo que não é a sorte mas não é o azar como nós entendemos mas é esse acaso então é esse momento é tudo é um momento é um momento então às vezes você vai pegar um bom momento às vezes você lança um livro e aí um grande jornal faz uma entrevista com você aí você está pronto e morre alguém importante e aí a sua matéria não sai ou sai pequena e às vezes não morre ninguém não acontece nada e te dão uma matéria maior e é esse mesmo acaso ou azar eu acho que assim a questão que a gente estava falando um pouco de magia eu vou lhe pular um pouco esse acaso para que nos favoreça por favor e a gente acaba fazendo isso de forma consciente ou não através da arte também mas falando em ilusão eu lembrei de uma coisa que o Lourenço me falou acho que foi ano passado eu fiz 40 anos e ele me falou assim muito bonito né a vida começa aos 40 eu fiquei todo feliz né mas acabou aos 43 é isso exatamente começa aos 40 mas aos 43 aí estou com o meu tempo contado aqui mas está bom aproveita aí o relógio não para bem animadora bem não depois ela renasce reacende de outras formas é brincadeira é brincadeira não mas é verdade só que não só que não não é verdade é verdade quer dizer mas aproveita esses três anos teve uma vez quando a gente estava lá e eu nunca vou esquecer assim foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi na vida assim que ele queria muito fazer um um loal no pântano tinha um cenário lá que era um estúdio e tal e a noite cada um ia para a sua casa 5 da manhã até estar de volta lá vamos já podia estar lá mas teve muita gente assim contra mas eu era a favor do loal do pântano e aí tinha dormir lá e depois ficou muito fedido mas no começo estava bom aí ele falando para mim não você vai se arrepender você vai estar com sei lá 93 anos morando em Buenos Aires com o cateter passando pelo tênis para conseguir mijar ele vai lembrar devia ter dormido feito loal no pântano aquela noite eu falei é verdade pior que é isso exatamente isso mesmo Buenos Aires maravilhoso você vai ver ele vai falar nossa ele era um profeta está registrado aqui ainda está registrado não sei registrado porque eu nunca vou esquecer foi muito bom mas é isso é isso normalmente é assim que acontece você tem que se arrepender do que você não faz não do que você faz do que você não faz exatamente algumas coisas que a gente não faz a gente deve se orgulhar muito nosso esforço para não fazer muitas coisas é verdade é verdade a gente só está aqui hoje pelas coisas que a gente não fez é o que eu não faço é verdade retiro o que eu disse está certo eu tenho mais algum eu tenho outros assuntos aqui mas vamos dar uma pausa aqui para os comentários tem bastante comentário aqui o pessoal está participando bastante então vamos lá o Lucas não tem nome comentou aqui que delícia ver o grande mutarelli com o Dmitry aliás que saudade que eu estava de vir aqui nas lives valeu aí Lucas e aí o Lucas comentou o Nat Morto e o Cheiro do Ralo li o Nat Morto e o Cheiro do Ralo e tive uma epifania duas das melhores leituras da minha vida na época devia ser bem rudimentar na animação já tinha ah tá isso ele está falando de outra coisa tá então assim ele teve essa epifania lendo os livros né ele comentou de outra coisa aqui eu não lembro exatamente quando o nosso papo corre aqui vocês vão lembrar do assunto mas ele falou que na época devia ser bem rudimentar na animação já tinha computação gráfica nessa época qual época aqui Lucas não sei a computação gráfica era da cetato 80 e pouco era tudo na unha mesmo não tinha moviola era moviola mesmo e obrigado que bom que o Nat Morto e o Cheiro do Ralo te tocaram que bom maravilhoso o Jim Duran comentou meio boteco meio boteco reunido nessa noite olha aí que lindo que lindo que fornece o fundo nossos cachimbo eu ainda estou tentando ser convidado para esse boteco online vou te convidar vai ter um em breve vou te convidar vou te convidar sua vida não será mais a mesma é assim que é bom é online é um boteco online é isso? é um boteco online é um boteco online muito bom só tem que mostrar algum problema de saúde alguma coisa errada aí tem os rádios aí é nozes não, você já anda já foi pré-aprovado o Lucas Comendo pediu para dar uma dose do Velho Barreiro aí ó para o Jim tá bom aí ele comentou o Lucas aqui ó pergunta ao Lourenço qual sua relação com as obras do Bukowski vejo uma visceralidade e banalidade semelhante às suas obras é um cara que eu gosto respeito muito acho que é por onde os jovens deviam começar a ler a gente lê que é divertido que não é chato é um autor que eu tenho profundo carinho mas é um dos meus autores que falam mais perto assim mas tenho muito carinho muito carinho muito respeito por ele li muita coisa da obra dele muito mas não diria que é uma influência para mim é uma alguém que eu respeito muito muito bom o Everton Fagner de Oliveira que eu falo aqui dois artistas gigantes e generosos olha aí ó elogiando vocês aí o Everton é nosso brother trabalhando no filme na projeção beijão pro Everton o mestre eu ficava lá esperando era muito bom incrível incrível os efeitos o menino incrível é muito bom ele e o Christian o menino incrível o filme já tá totalmente gravado já de filmagem mesmo já tá acreditamos que sim acreditamos que não eu sei de uma coisa que você sabe eita eu imagino você sabe né não mas tem uma coisa que é meio animação ainda que eu vou fazer mas assim é curto só mais pra créditos e ah bonito é vou filmar o Averá comenta aqui deve ser piada interna de vocês aí não sei vou ler aqui Lourenço você ainda vai morrer a estátua já tá pronta tomara que não ah que lindo que lindo não é que eu tenho uma estátua pra pôr no meu ah que lindo que tá pronta bom saber eu tenho uma pequenininha lá mas também meu o túmulo vai ser pequeno que bom ah já mandou fazer tô quase lá que isso rapaz vai pra lá fala isso não não vou deixar não vou deixar não que isso tem um documentário que a gente vai fazer ainda olha aí vai ficar vai ficar não tem muita coisa ainda pra fazer pelo amor tem muita coisa ó amanhã depois quinta-feira sexta tem coisa pra caramba tamo aí na atividade o Lucas fez mais uma pergunta aqui como foi atuar em uma adaptação do seu próprio livro participou diretamente da adaptação do Natir Morto você comentou um pouco né mas fala difícil não não participei de nada fui viver aquilo que foi uma experiência incrível mas eu não participei eu tentei chegar no personagem do diretor não no meu personagem foi isso mais difícil o Carlos Freitas comenta aqui né Lourenço tua morte mudou mudou as suas oficinas o professor o professor Lourenço de hoje é muito diferente do Lourenço do Sesc de antes da pandemia mudou tudo mudou acho que mudou tudo e pior do que isso foi mudou o mundo mudou pra caramba essa patrulha essa essa coisa atrapalha muito minhas aulas atrapalha muito os mergulhos os mergulhos que eu proponho é muito chato ser controlado o tempo todo e aproveitar pra falar que eu fui aluno do Lourenço numa oficina muito tempo atrás muito, muito tempo é verdade eu encontrei uma menina num filme outro dia também que foi olha aí é assim você acha que mudou porque assim você tem que se policiar mais no que você fala é isso? é isso que você sente? claro e eu tô falando de criação e de acessar qualquer coisa de você estar aberto de você ser possuído e isso com patrulha é é ridículo eu tenho vontade todo mundo é assim a gente tem que viver assim mas eu tenho vontade de chegar no dia que liga o F e fala a vontade mas não dá a gente sempre deve alguma coisa não tem jeito eu tô fazendo o livro que eu tô escrevendo agora eu tô fazendo isso contra é isso eu uso termos e põe entre parênteses como se dizia antigamente eu tô usando muitos termos como se dizia antigamente eu não vou adequar algumas coisas que estão lá a força daquilo é aquilo mesmo e sei lá não vou mentir nisso eu acho que qualquer força de censura é ruim pra artista seja ela com boa ou má intenção geralmente são com boa intenção são as piores então é é uma censura que a gente sofria antes de conservadores a gente tá sofrendo agora de liberais e a censura ela é da internet e a gente não controla então acho que se a gente ficar pensando muito na censura e não tem como escapar disso porque é os tempos que nós estamos vivendo hoje mas tá ficando difícil tá ficando difícil criar com censura mas a gente cria e eu também dou a minha cara tapa ali vai lá e vê me ouve então vê o que eu tô falando entende ou não entende é eu não vou ficar as pessoas nem tentam entender não tem já parte sem tentar entender é exatamente não tem diálogo né gostei não gostei é isso não tem meio termo não gostei e você já é meu inimigo né eu acho que gostei não gostei seria menos pior sim é mais assim ouvi dizer que não é bom ouvi dizer que não é bom e você automaticamente já é meu inimigo automaticamente é isso pois é é isso às vezes eu boto alguma coisa que eu quero falar na boca de algum personagem você deve fazer isso também bastante exatamente é e boto coisa que eu não quero falar não queria ouvir mas convivo em boca de personagem também também é uma reflexão né eu tô é que é isso que voltando olha como a gente amarra bem as coisas voltando a magia né a magia é você amarrar isso também né você jogar uma ideia ali desenvolver de repente pegar de volta aquilo e e trazer quando eu falo você pega quem desenha né pega uma fone em branco que não tem nada e de repente nós somos ilusionistas eu acho que mais do que artistas né eu falo isso e e eu quero nessa minha ilusão tentar representar isso isso que eu acredito que seja real que que eu convivo que seja real mas pode ser um ideal uma coisa totalmente imaginada mas soa real pra gente internamente né claro é o que o que eu vejo que eu acredito né o 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 Lourenço tem vontade de escrever um roteiro original pra cinema não 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 penso como cinema eu já tive que fazer um roteiro eu não penso embora o quadrinho né o quadrinho tenha muito de cinema quando eu fazia quadrinho eu acho que eu pensava mais como uma câmera é o que eu escrevo onde eu tô agora não não tenho já me convidaram pra dirigir pra não ter vontade também acho que não é eu acho cinema um trabalho é quase um heresil que eu vou falar eu tenho falado isso algumas vezes é muito difícil o cinema ser um trabalho autoral sabe eu acho que quando você tem que lidar é uma piada é uma juro que é uma piada podem não vou fazer não vou arrumar pode arrumar vai lá não 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 é que é muita gente né você tá dizendo que não dá pra ser autoral porque é muita gente lá é muita gente quando você tem que negociar eu vou falar mas é uma piada é só uma piada você tem que negociar com um diretor de arte você já não é mais um autor aí você já não é mais um autor pra mim eu assim vou dizer da minha experiência pessoal desculpa desculpa eu sou um ser radical é isso eu sou punk eu entendo completamente o que você tá falando e o que você fala eu sofro na pele eu acho que tem coisas que são negociáveis e coisas que são inegociáveis e assim quando você tá na posição de diretor que é uma posição boa de citar mas as pessoas acham que é fácil de citar e não é tão fácil assim você pode não negociar algumas coisas e às vezes negociar é bom entendeu coisas boas vieram de negociações mas é isso a autoria tá justamente aí em negociar em perder dano mas eu acredito eu acho que quem trabalhou nesse filme vai concordar comigo não eu conheço vários eu conheço vários autores do cinema tem alguns que eu amo então por mais paradoxal que seja isso mas o cara tem que ser muito e saber negociar muito pra conseguir colocar saber quais batalhas você deve lutar tem autores que eu amo que são extremamente autorais que é um quase não tô contradizendo tô dizendo que eu não não é 100% autoral não tem como ser com tanta gente envolvida é impossível ser 100% da sua mente sem influências externas isso não existe né mesmo eu acho que o mais próximo que eu cheguei disso foi fazendo uma animação completamente sozinho que o Dmitry acho que também já fez é isso mas não você trabalhando com uma equipe trabalhando com atores trabalhando centenas de pessoas ali é agora você falou assim que você nunca pensou em fazer um um roteiro diretamente mas os seus livros são muito cinemáticos né eu tinha pensado eu achava que você já pensava assim ah isso pode se virar depois um filme você não pensa nisso você não pensa de forma alguma olha aí eu acho que por eu vir dos quadrinhos e por eu ter uma formação de cinema pô eu fui bem cinéfilo numa época assim vi muita coisa acompanhei muita coisa claro que isso me empreguina me me ensina a contar história me me metrifica de alguma maneira a entender é uma narrativa mas nunca tive vontade eu acho que o que é muito legal na obra do Lourenço é coisas que muito difíceis de ser retratadas no cinema muito difíceis não diria impossíveis mas assim muito difíceis mesmo né que são coisas muito da literatura mesmo da linguagem da forma como é escrito eu acho que nem com trabalho traduzido você vai ter a mesma experiência dá um exemplo aí diálogos em termos de diálogos ou de situações ou mais de pensamento vou dar um exemplo muito claro do último livro que foi publicado dele que foi o livro dos mortos que vamos dizer se não for 50% do livro boa parte do livro são os comentários dele como se fosse nota de rodapé isso é praticamente impossível difícil pra caralho se você colocar como narração de voz vai ficar chato não vai funcionar como funciona no livro né então o livro ele funciona muito como um diálogo é quase como se está conversando com o Tarelli que ele sai de um assunto vai pra outro e como ele falou agora mesmo amarra muito bem porque volta lá no final mas assim não é não é traduzível pra linguagem do cinema é muito literário realmente é sempre uma adaptação mesmo é transformar um desculpa um livro em um filme é uma adaptação o processo é uma outra linguagem mesmo deve ser doloroso quando quando afasta muito eu não quero dar nenhum um exemplo muito óbvio assim mas eu sei de um que te incomoda muito que mudou uma coisa por outra então como 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 roteirista de cinema isso é sua vida seria isso porque mas como autor tem aquilo né desculpa não quero te cortar já terminei não ia falar isso como autor você vendeu o direito da sua obra ela vai ser adaptada e aí você vendeu você vendeu e o que dói é quando algo que no livro é muito importante pra você pra você aquilo é é quase o que mantém o livro estruturado em pé quando alguém pega numa adaptação e joga aquilo fora e muda por qualquer bobagem aí você fala pô por exemplo né sem citar nome nem nada quando eu era vivo né que é uma adaptação da arte produzir efeito sem causa a coisa mais importante pra mim na história é o cara receber algumas mensagens por correspondência anônima então quem faz por que que alguém manda um recorte de um jornal uma fita VHS por que que alguém tá me mandando isso e no filme é a mãe dele que compunha uma música pra que a Sandy cantasse porque o diretor era fã da Sandy então eu ia dar esse exemplo eu evitei de falar eu tô dando eu tô dando não tenho por que não tô dizendo mas é isso aí você pensa pro autor não que o autor seja alguma coisa nem nada mas eles vão brincar no meu parquinho ali não é o pula-pula aqui é a roda gigante caramba caramba então pra que fazer pra que e você não entendeu a alma sabe é o que é o que move é o que sopra o ânimos ali eu acho que só o título de ter mudado pra mim é um dos títulos mais lindos dos livros que eu conheço dos últimos anos assim então acho que já foi já errou muito só de mudar o título distancia né teve o livro no livro e o filme no filme distancia o filme tem o nome de uma bobagem que o personagem fala muito quando eu era vivo eu gostava e tal umas bobares bom mas é isso mas eu entendo o filme não é ruim sabe mas não é o seu livro mas não tem nada não é uma adaptação devia ser livremente inspirado devia ter um toda a conversa que a gente teve sobre magia ali mesmo que você pense muito pouco é a arte de produzir efeito sem causa sem dúvida e aí você vai num menino não tem uma compreensão de nada disso e vai pegar vai transformar então todo aquele peso existencial da minha vida no fofão então o grande terror é o moleque do fofão então agora não tem o diálogo não teve esse diálogo assim de te ouvir muitas vezes não tem não o último também não teve o último é pior ainda caramba mas assim dependendo o lado de quem faz o filme e não do autor eu acho que sim filme é filme o livro é livro o quadrinho é quadrinho né até é bom não ter o mesmo título como você falou pra diferenciar e assim pessoa que que pega uma obra de uma forma muito reverencial e tenta adaptar ela literalmente tá fadado ao fracasso também porque é nunca vai chegar naquilo que é em outra mídia então eu acho que às vezes afastar é bom tanto que eu acho assim o maior uma das coisas claro mais geniais do Hitchcock que ele só comprava direitos de livros ruins e aí ele adaptava em grandes filmes né e aí você não precisa ter um grande você fazer grande referência grande pagar uma homenagem a um grande ator autor quando você pega uma obra que é mais ou menos e você pega lá e consegue extrair aquilo que é de melhor e transformar numa coisa brilhante né que é muito difícil muito difícil fazer com um livro bom né tipo o que o Kubrick fez com o Iluminado que é um grande livro do Stephen King mas que não se parece em nada com o Stephen King no filme né é você meio que estuprar uma obra boa com uma coisa que o Stephen King odeia mas que eu amo então eu acho que eu acho que ele melhorou ele melhorou né vamos falar a verdade Stephen King colocou alguns elementos lá que ele tirou e acabou melhorando na minha opinião também o Kubrick melhorou o filme eu li o livro eu vi um outro filme que é mais o que eu achei ruim pra caramba um filme mais próximo mas eu nunca li o livro é difícil é difícil adaptar a obra boa eu acho que a obra boa você tem que fazer muito sei lá tipo que eles fizeram com o Watchman que quase foi igual no final mudou o que mudou foi ruim então eu acho que é difícil você fazer isso com obra boa é mais fácil e melhor talvez começar com uma ideia meio mais ou menos que tem alguma coisa brilhante ali no meio do que começar com um livro muito bom pra se adaptar é agora eu acho uma burrice em termos de desculpa aí assim em termos de direção se eu vou dirigir uma obra literária de alguém eu vou querer conversar com esse com o autor pra entender o que ele quis passar né pode ser que eu não faça pode ser o que você fez não acho que fica tão bom pro filme mas eu vou querer saber né não teve nem esse interesse em querer saber desculpa eu até falei burrice aqui a palavra burrice até foi muito forte aqui mas eu não entendo não faz sentido pra alguma eu sempre falo que a minha distância são eles que determinam porque as vezes eu lá sou uma presença ruim que inibe sabe eu tá perto então eu entendo que não me queira por perto entendo também que queira adaptar porque aquilo te leva a uma ideia só não entendo é complicado é complicado é muito complicado me lembra muito do documentário do 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 jodorowsky que ele fala de como seria o filme que ele teria feito e tal e ele fala eu não fui fiel a obra do frank hibbert não fui me deu outras ideias eu estuprei o frank hibbert mas eu estuprei com carinho com amor mas é mais ou menos eu acho que uma adaptação é exatamente isso porque você tem que chegar mesmo é igual uma tradução como você vai traduzir uma poesia como você vai traduzir é um pouco isso eu me aproximei do material do Eugênio Colonese com certa reverência gostando muito do trabalho dele como sempre gostei mas parti dele pra fazer uma outra coisa que não é o que tem nos quadros Colonese de forma alguma então mas mas aí que tá qualquer pessoa que goste do trabalho dele ele vai entender um respeito uma homenagem um carinho não é um exato nunca dispensei nunca falei uma porcaria não sei o que não tem um valor específico pra mim ali e eu faço algumas referências mas é o meu eu acho que isso faz muita diferença né sim sim assim em termos de adaptação eu não quero te colocar em maus lençóis aqui a nossa proposta não é essa pior que eu me coloco não vai conseguir mas assim é o que tem alguma adaptação sua pro cinema que você gosta sei lá 100% e alguma que você não gosta de jeito nenhum você já falou do quando eu era vivo mas assim fora essa o que mais você tem a dizer o que você gosta o cheiro do ralo o cheiro do ralo eu acho que então o cheiro do ralo eu acho que é um desses casos que tem diferenças mas elas são totalmente compreensíveis lógicas e tem um respeito uma integridade então e tudo desde o começo foi conversado já e eu acho que elas são boas eu acho que as mudanças ali são boas em termos de adaptação Nath Morton eu tenho muito carinho e os outros eu não os outros eu gosto cada vez menos assim tem o outro e tem o outro que eu acho ainda pior mas quem sou eu também é né no último o é isso é isso o Lourenço tá com freio aqui tá certo não tá certo tem que tomar cuidado aqui tá certo tá certo é importante é importante tem consequências pois é ó tinha um comentário aqui tem um do Lucas é dei muitas gargalhadas com o cheiro do ralo às vezes por achar engraçado e outras vezes por achar genial quero tatuar o que eu buscava era a busca é em alguma parte da minha bunda olha aí o Fernando ó fala uma outra qual que você sugere cuidado os convites vão pra gráfica tem umas maravilhosas sensacional o Fernando Petruch comentou aqui salve galera mutarelli comprei o Diomedes na comic boom e peguei seu autógrafo foi a primeira obra sua que li simplesmente incrível vou atrás das outras obras suas agora valei obrigado muito bom tem um outro filme você comentou você não está citando nomes aqui do filme é o Jesus Kid né esse é um que você também não também não é melhor não declarar nada declarar nada nada declarar eita é que assim eu vou ser sincero eu não tenho a referência do livro né eu assisti o filme eu como filme eu sem ter então é até interessante você ter essa minha experiência porque como eu não li a minha experiência vendo o filme eu achei um bom filme eu achei que faltava algumas coisas talvez seja isso talvez eu vou eu vou ter que ir pro livro pra ver o que 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 eu acho que eu senti falta eu não sei exatamente o que mas eu senti isso daí né Cláudio Cláudio o que que você acha dá sua opinião pro Lourenço não dá problema ah você não viu o filme ah tá então tá então pulamos pulamos essa parte então agora o seguinte eu queria falar eu tava pesquisando uma coisa Lourenço eu não sei se você pode falar sobre essa essa história eu 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 tava pesquisando sobre você e aí eu encontrei essa história né que do 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 estopim da sua depressão e síndrome do pânico que deu naquela coisa foi uma pegadinha no seu aniversário tal e e aí assim foi um negócio uma pegadinha que não se faz né inclusive e tá na sua Wikipedia inclusive né tá público aí não sei se você pode falar sobre isso mas eu acho que é uma coisa é uma coisa até emblemática eu não gosto de trazer sensacionalismo pra cá mas eu acho que é emblemática pra sua obra né ele isso foi definiu até a sua obra esse fato talvez sem dúvida e minha vida também também nós fizemos eu não posso falar muito mas logo logo eu fiz um podcast sobre isso um canal bacana que fez um reencontro entre a menina que bolou esse sequestro e eu 35 anos depois olha e foi muito bonito logo 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 vai dar pra entender mais dessa história você pode falar qual podcast não posso falar não, 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 qual é o podcast também não pode falar não posso porque eles querem que estreie sem nenhuma pista mas vai ser um podcast que já existe vai ser uma coisa nova já existe um importante que vai fazer isso aí depois eu vou poder divulgar não, tá certo tá certo isso eu não posso tá é que nem o filme do Elovitch também e é uma coisa que quebra o joelho depois então fala assim sem entregar e sem falar eu vou tentar puxar só uma coisa pra entender um pouco mais aqui mas assim o que você não puder não fala não tem problema você não teve mais contato com essa menina que fez isso todo esse tempo não, não tive raríssimo assim tive uma mensagem alguma coisa ela disse que teve um telefonema que eu não me recordo mas nunca mais tinha afrontado né arrostado como se diz nunca mais tinha estado com ela e foi bonito bem bonito e o mais bonito quando nós fizemos esse encontro e gravamos é pra rádio né não foi filmado é só a voz só a voz não tem nenhuma imagem tem uma foto também duas fotinhos que fizeram depois então é bonito isso também de é uma outra percepção quando cada vez o pessoal põe mais efeito 3D não sei o que ali é vai ser na voz só no silêncio né o silêncio respiração e tal interessante agora não especificando o fato mas especificando o depois do fato né só deixa eu resumir eu posso resumir aqui só rapidinho porque tá na wikipedia na sua wikipedia você não aguenta né pois é imaginei é que assim foi uma pegadinha no aniversário do do lorenço aí ela criou um sequestro falso né pra ir pra festa surpresa né e isso aí acabou te gerando depressão síndrome do pânico obviamente né e obviamente pra quem não pra quem não geraria né não imagino não imagino a ideia desculpa desculpa né mas a ideia de já sabe mas enfim e você você ainda tava começando sua carreira nessa época né foi isso foi em 90 80 né 80 eu tinha quando eu fiz 24 anos é 25 anos atrás mesmo olha acho que a pessoa pior pra assim é ruim pra qualquer pessoa mas pra uma pessoa como o lorenço que ele não esquece as coisas do passado ele fica revivendo e moendo né pedi coçando aquela casquinha arrancando a casquinha tiga pra achar um achucado lá é muito pior é muito pior com certeza e não é falso é totalmente verdadeiro mas assim é da é da própria essência dele assim ser uma pessoa que não deixa as coisas do passado ficarem no passado ele revive o clube da luta tem um momento que ele fala uma frase o que eu vou falar é mais bonita do que é que tem lá é quase lá é uma frase que já me deu muito problema na vida mas ele diz assim era uma ferida que cicatrizaria se eu parasse de coçar maravilhoso é isso mesmo agora essa coçada vamos dizer é boa pra sua obra né em termos criativos ela me alimenta eu diria que ela me alimenta ela ajuda a trazer por isso que ele não deixa o negócio passar porque ele sabe que isso aí alimenta a obra dele e eu entendo isso muito bem também meio que é isso é e você acha você teria ido pra algum outro outro lado agora é um exercício de conjectura aqui você teria ido pra algum outro lado se isso não tivesse acontecido? acho que eu teria tentado e não teria conseguido acho que eu teria ido pra um lado que era o lado que eu tava tentando ir do humor que era mais adequado mais e acho que aí o meu trabalho não teria pegado não teria força acho que aí ele não iria esse incidente foi vital pra minha existência assim porque eu tentei um suicídio mental a grande questão é essa o meu suicídio mental e o meu de alguma forma o meu renascimento ali isso pra mim foi não lembro de viver nada tão profundo nem nem minha experiência de morte foi tão profunda quanto o que eu vivi ali não foi e você você relembra disso diariamente assim ou não? não não às vezes volta às vezes dou uma coçadinha ali tem outras feridinhas eu vou só vai colecionando colecionando ferida mas eu acho que isso que faz o seu trabalho tão intenso eu acho que é eu me tratar eu vou me tratando algumas eu até esqueço se tratando e se machucando ao mesmo tempo não temos que eu nem lembre mais eu acho assim poderia ser um tratamento mas também a gente não quer o tratamento porque uns anos atrás eu fiz um negócio que se chama Teta Healing não sei se já ouviu falar não é tipo uma espécie de uma psicologia em transe assim né e a menina ela é engraçado porque ela conectou comigo ali um transe e aí ela falou assim nossa vi um monte de monstros umas coisas feias né eu falei é tudo bem deixa ele aí não tira ele daí não então esse é o ponto que eu ia chegar que eu não queria tirar e eu falava não deixa deixa eles aí que eles são importantes eu preciso deles também e aí a palavra não mas você vai ser mais feliz você vai você não vai carregar esse peso você não vai não deixa eles aí eu converso com eles é tem tem um dito que algumas tribos não exercizam os seus possuídos porque pode com isso tirar o que eles têm de melhor e acho que tem muito a ver com isso tem muito sentido mas eu considero realmente que eu me trate e que eu melhore você tem interesse você tem interesse em se tratar então meio que esquecer assim botar tinha 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 interesse agora eu não sei o que me interessa mas eu tive durante muito tempo eu tive hoje eu não sei se eu quero isso mas eu quis por muito tempo o que você tem de desafio qual que é assim o desafio ainda pra você criar hoje em dia você tem que voltar pra isso ou não necessariamente em termos de criação não eu tenho eu tenho porque eu tô sempre experimentando né então eu tô num projeto agora de que é isso me exige muito da minha parte criativa e deu tentar é isso chegar num lugar muito instável assim então isso me motiva não saber exatamente como chegar ou como fazer isso é muito motivador move muito ó tem uns comentários aqui totalmente feliz totalmente resolvido das questões importantes que ele tem não seria é não seria ele e aí a gente a gente não quer isso também mas eu tô super feliz agora é não eu sei mas assim eu tô brincando mas eu tô não eu tô brincando não eu penso eu penso isso então então mesmo que se eu tivesse feliz vamos supor o que que é estar feliz é é uma imagem é uma imagem mas vamos pensar então se eu tivesse dinheiro o que mais que as pessoas têm é relações não tem problema não tem água não tem nada não tem dor então mas eu ia estar lá na minha mansão eu ia sentar lá na piscina ia pedir um um uísque não ia mudar muita coisa aí eu ia começar com as minhas feridinhas pra passar tudo é a mesma coisa que eu faço agora é eu acredito mesmo assim porque então eu acho que não existe nada nesse mundo que me aquietaria ao ponto de eu falar não vou mais fazer meu trabalho nada me aquieta a esse ponto não tem nada tão bom ou tão convincente ou tão que fala ai papai então agora eu paro não tem nada meu pai é psiquiatra e é muito interessado na história da arte e tal e ele me fala assim não tem nenhum artista que é bem resolvido e não tem como ser se for bem resolvido se não tiver questões internas não vai ser um grande artista e tem esse lance a necessidade de produzir não é mais pelo dinheiro é a necessidade de se produzir existe o dinheiro também existe claro que existe também tem tem trabalho mas é o que eu falo o meu trabalho eu banco porque o meu livro eu escrevo quando eu levanto cinco da manhã até as nove depois eu vou pra minha vida prática útil então eu tô bancando o meu livro não é isso que eu faço o dia inteiro eu tenho outros trabalhos tenho outros afazeres tenho a casa tenho um monte de coisa pra cuidar então o meu trabalho eu dou um jeito de eu sou meu próprio mercênes eu dou um jeito de gerar um mínimo de tranquilidade pra eu poder dedicar algumas horas fazendo meus livros é uma tragédia em si né num país talvez mais civilizado uma pessoa como outra era eu poderia só escrever aqui também tem gente que recorreria a bolsa não sei o que tem muita gente que vive e recorre a isso vai escrever num castelo na Alemanha não quero é isso o meu trabalho eu banco com o maior prazer se eu puder enquanto eu puder eu sempre vou fazer não me importa é isso mas você não consegue se manter com a sua obra então de forma alguma nossa nossa olha de forma alguma me surpreendeu agora porque assim depois de ter ido pro cinema tal não só eu não só eu como qualquer autor dos meus amigos que eu conheço não só eu nenhum a não ser que você esteja escrevendo pra alguma canal a cabo fazendo roteiro ou dando oficina que é o que eu faço tem essa questão do Brasil eu vejo assim por exemplo o Stephen que é o nosso principal produtor lá de Hong Kong ele fala não publicaram capa preta em inglês não saiu em outros países eu nunca tive nenhuma obra traduzida pro inglês nenhuma obra publiquei em alguma coisa em espanhol italiano e em Portugal nunca tive nada francês o cheiro do ralo saiu em inglês francês verdade desculpa o cheiro do ralo lindo da Luana vamos tentar isso aqui eu estou eu estou nem preciso também não é questão de ir atrás o mundo tinha que conhecer o mundo tem que conhecer exatamente esse é o meu ponto eu acho assim estão perdendo sua obra é que o inglês é uma língua muito importante que a maioria é isso quando o pessoal encontra justamente quando é traduzido pro inglês exato mas também para mim não faz diferença é por isso não é uma questão para você talvez eu acho que para o mundo que poderia estar interessado no seu trabalho em outros lugares do mundo que não lê português que é a grande maioria do mundo os caras quietos lá não, mas porque é gente que uma gente tem gente legal tem gente bacana acredite se quiser tem mas tem muita coisa bacana lá também tem tanta coisa boa ah, mas eu acho que era importante eu acho que era importante eu concordo com o Cláudio também eu acho que precisava não por você nem pelo dinheiro que efetivamente isso vai trazer mas tudo bem que obviamente também é uma coisa boa mas é de fazer o mundo conhecer mesmo o seu trabalho né você acha que é muito brasileiro? você acha que é muito brasileiro talvez? não sei não penso juro que não não penso o alcance não é por isso não sei pensar isso de verdade eu acho que é só questão de tempo infelizmente às vezes o tempo é cruel e aí vão descobrir isso muito tempo depois e aí o Lourenço já não vai poder aproveitar como aconteceu muito com Mojica também então eu acho que é questão de tempo pra o pessoal conhecer e gostar da obra dele em outros países como a gente gosta aqui eu acho que o Mojica até aproveitou um pouquinho né ele conseguiu ainda aproveitar um pouquinho cara não quanto deveria né foi pouco foi pouco agora tem um comentário uma pergunta aqui do Fernando Petruch Petruch né que falou sobre o nome dele ele perguntou Mutarelli podemos ter esperança de mais quadrinhos seus para o futuro não quadrinhos você acha que você acha é o desgaste né é muito desgastante né não dá não dá eu acho assim que se a Comic Zone for publicar os cadernos do Mutarelli é muito melhor é muito melhor é verdade muito melhor tem os quadrinhos lá também lá é muito melhor muito melhor é o espaço onde o quadrinho dele deveria estar que é ali no meio das anotações dele das coisas da vida cotidiana e saiu umas edições antigas não foi uma qualidade muito boa e merecia uma nova revisão nisso porque eu acho que realmente é o que ele tem de melhor assim eu amo os livros eu amo os quadrinhos mas os cadernos eu também acho eu sempre falo é o meu tesouro mesmo onde é quase uma uma materialização do meu pensamento do meu da minha mente assim eu acho muito bom tem um comentário aqui do Jim Duran tem mais algum lançamento depois do ótimo Sequelas parabéns pela qualidade lendo e relendo que bom Jim foi muito bom ouvir teu áudio acho que não acho que agora não só o livro que eu estou trabalhando e alguma coisa isso aí esse projeto futuro mas não é nada para o ano que vem talvez esse ano já acabou também acho que nem para o ano que vem não tem nada acho que é só para o outro tem nosso filme tem nosso filme é olha aí tem bom o filme vai estar só no ano que vem também né então pois é no fim do ano que vem nessa previsão o L Siba comentou aqui boa noite o Muta sempre diz que o que ele faz não é arte e sim uma ciência gostaria de saber um pouco mais do conceito científico que o Muta aborda em suas obras é mais ou menos assim como é minha religião é a mesma coisa é uma tentativa de entender eu não tenho que acreditar o que me falam né o que os livros falam o que os caras falam então eu tento entender a minha relação acho que eu poderia dizer isso física seria a ciência e a minha relação abstrata ou espiritual ou não física com minha religião então eu acho que o meu trabalho é um é quase uma matemática torta tentando calcular esse meu tempo de entender isso aqui essas coisas que me marcaram essas coisas nesse sentido eu tento entender o que tudo isso quer dizer pra mim né se isso tem uma mensagem igual arte de produzir sem causas tem uma mensagem cifrada que eu não tô entendendo é é nesse sentido eu tenho mais eu tenho mais umas perguntas aí como vocês estão de tempo aí eu tenho mais algumas perguntinhas tá tarde já então deixa eu só é pessoal se vocês quiserem fazer pergunta façam as últimas aí porque estamos quase quase fechando então eu tenho só mais umas perguntinhas deixa eu só ler o comentário o Fernando Petrucci comentou ainda que gostou da sua camiseta aí Cláudio do Esta Noite Canaria no Teu Cadáver e perguntou onde você conseguiu que ele quer uma também olha aí maravilhosa a camiseta tinha um site que era Brazuca BR não sei o que mas eles pararam de vender eu queria comprar mais porque o tempo vai vai estragando na máquina de lavar eu queria ter umas cópias mas sempre tem olha aí muito bom maravilhoso eu tenho do Encarnação Demônio devia ter vindo com ela também essa também eu uso raramente então ele vai não estragar Lourenço eu queria saber qual a sua opinião não sei se você já comentou sobre isso eu inclusive fiz já com o Cláudio um podcast só sobre o assunto eu queria saber você como artista qual a sua opinião sobre a arte com inteligência artificial não só a arte a arte é escrita também acho incrível acho incrível acho que tem que experimentar mesmo acho que tem que ver algumas coisas interessantes acho que é algo que a gente tem que temer também ao mesmo tempo ninguém nos conhece tão bem mas acho fascinante acho interessante não tenho nada contra não me assombra acho interessante eu por exemplo eu jogo paciência todo dia um desafio de uma paciência todo dia eu sinto que a gente se comunica ali eu sinto que ela vai eu sinto que tem uma inteligência ali é diferente de quando você jogava antigamente é diferente tem um fantasma dentro da máquina é incrível tem algo que me conhece ali tem algo que brinca comigo que joga comigo então eu acho e aí você usar isso na criatividade em outras coisas acho interessante acho que tem alguns resultados interessantes tem aquele depoimento daquela que diz ter alma eu não sei se vocês viram isso tem uma inteligência artificial que alega ter alma e é bem bonito o depoimento dela bem bonito bem bonito é isso transformar uma máquina ou transformar uma matemática em algo tão miserável e ameaçado e assustador como é ser um ser humano eles estão conseguindo trazer o pavor de ser humano para a matemática é curioso o próximo filme é sobre isso olha aí pois é mas você acha que olha aí a cabeça olha os spoilers olha pessoal está tendo spoilers sem a gente entender vocês só vão entender tudo mentira em Acapulco em Acapulco é o terceiro o terceiro em Acapulco eu comprei até uma sunga tem hora do espaço depois para o Oeste o Velho Oeste é o quarto olha aí Lourenço que conselho você daria para o pessoal que quer começar tanto nos quadrinhos quanto na literatura também no cinema que conselho você daria depois eu vou contar uma história que eu contei algumas vezes aqui no podcast que tem a ver com você eu vou contar depois mas dá os conselhos que conselho você daria pessoal eu geralmente falo manda bala manda bala faz aí faz vai fazendo não tem muito é isso vai ser difícil para caramba mas vai fazendo arruma um tempinho é eu acho que o caminho é esse mesmo agora deixa eu te contar uma história se você não sabe dessa história eu vou contar que tem a ver com você você nem sabe que tem a ver mas eu vou contar eu estudava não sei se já contei para o Claudio essa história eu estudava na faculdade na Embi-Murumbi e o professor lá era muito seu amigo não sei se ele é seu amigo ainda eu não vou lembrar o nome dele me desculpe mil perdões ele era professor de quadrinhos na Embi-Murumbi em 98 talvez por aí nessa época e aí meu sonho era fazer quadrinhos nessa época e assim tinha uma pegada meu cadrinho tinha uma pegada meio Nelson Rodrigues também e tal e o professor pô eu vou mostrar para o Lourenço e tal e aí ele mostrou e assim e depois ele me veio me voltando voltando e tal eu mostrei para o Lourenço mas ele não se animou muito eu falei o que ele falou e tal aí o meu professor desconversava ele só não se animou muito mas continua fazendo era moleque era molequinho né e aí você ah não mas é que o Lourenço achou um pouco careta e tal e na época eu isso daí eu levei levei para mim e eu entendi e você estava total coberto de razão era totalmente careta era totalmente eu revejo eu falo não é totalmente careta não tem não tem uma identidade própria inclusive você comentou aqui durante a conversa você comentou algumas coisas sobre isso até do seu trabalho que você achava também meio careta e é isso e aí eu acabei mudando o meu rumo indiretamente por sua causa só para você saber não lembro também acho cruel um comentário levado de telefone sem fio já não mas foi no ó eu não eu fiz umas críticas muito duras para o trabalho dele uma vez que ele que a gente se conheceu ele levou lá em casa eu estava num momento ruim também eu fui muito duro com então eu acho que se eu tivesse te falado isso é você ter falado de outro jeito né para diretamente talvez a mesma coisa porque é que nem hoje em dia a gente tem muito problema no whatsapp porque o texto é duro né chega duro não tem a entonação não tem um um jeito de eu geralmente procuro falar para a maioria dos meus alunos não todos tem alguns que não dá mesmo o que eu sinto o que eu penso assim como um estímulo como algo nunca porque eu falo tanto um elogio como uma crítica alegem o trabalho de uma pessoa um elogio também que a pessoa fica prisioneira daquilo e repetindo aquilo para sempre então não lembro não lembro nem quem é o professor talvez seja algum amigo mas não lembro talvez ele chame pode-se talvez Ricardo talvez Ricardo se a minha memória não me fale talvez ó ele teve boas intenções o que eu posso dizer assim ele teve boas intenções ele falou tudo numa boa intenção e eu talvez tenha sido extremamente honesto também mas uma coisa eu falar para ele outra coisa como eu falaria para você também talvez fosse talvez estejamos sendo ainda agora isso é é isso é uma coisa que o tempo às vezes mostra não sei porque eu falei realmente não lembro da história não lembro porque mas fez bem esse comentário esse comentário fez bem só para você saber fez bem porque eu eu entendi isso eu recebi de uma maneira boa e eu entendi eu quis falar não tinha razão como é que é tem uma aluna que eu gosto muito é que o Dimitri chora na cama chora até hoje deita em posição fetal na cama tem uma aluna que eu gosto muito e quando ela estava desenvolvendo o trabalho dela um dia eu falei assim para ela está quase e para ela doeu mas mas não era nesse sentido era incentivar né incentivar e claro que ultrapassou todas as expectativas depois daquilo mas não foi uma provocação eu não gosto desse sentido eu não gosto de provocar eu gosto de incentivar eu gosto de ver um caminho falando aqui talvez é um convite mais do que uma provocação né então talvez conversando com você eu falasse a mesma coisa mas eu em um outro tom talvez né é eu prepararia para chegar porque ou eu pelo menos me justificaria o meu argumento ou porque que eu penso isso ou aqui poderia sabe eu acho que esse tipo de conversa pode ser muito positivo né sim não mas só não em nenhum momento eu gosto de ter autoridade nem nada assim é só eu sou uma pessoa que pensa e é isso eu penso em voz alta e eu vou estar muitas vezes pensando em voz alta com meus alunos não querendo magoar nem nada mas tentando puxar é é o meu trabalho sim e tem que ser sincero é você vai elogiar um negócio que não tá bom ainda também você tá fazendo um disserviço também né no fim das contas tem que esteja bom Dimitri assim aconteceu muito isso no filme a pessoa fala ah eu não elogio eu não trabalho não sei o que eu nunca reclamei disso não é isso entendeu eu acho que as vezes o elogio te leva pra um lugar de conforto comodismo o elogio tá no silêncio também tá no olhar o elogio tá é isso o elogio tá no temos temos é mas ainda quando é satanás é um grande elogio é ainda mais mas é é um elogio porque é tão louco né isso que a gente faz de tentar criar isso essas ilusões e é subjetivo também né é muito subjetivo extremamente extremamente mas ó o que eu quero deixar claro assim que no fim ajudou muito isso ajudou muito porque eu entendi eu levei eu levei como um incentivo entendeu e eu quis mudar mesmo por causa disso e e era verdade era verdade o Sequelas eles botaram na edição nessa edição uma carta que abriu que foi o curador Manu Maltese meu amigo músico artista incrível e tal que fez a curadoria da minha exposição no Sesc Pompeia ele achou nas minhas coisas enquanto procurava uma carta de recuso da Folha de São Paulo ao meu trabalho a exposição abria com isso e o Sequelas quase fecha com essa carta e dizia espero que isso não sirva como como tire o seu estímulo alguma coisa assim e para mim eu mal lembrava dessa carta mas o livro de alguma maneira tudo que eu fiz também é uma resposta a esses ferimentos quando você não é bom o bastante não é aceito é rejeitado tem também uma necessidade ou não sei lá mas é curioso você comprovar uma coisa que o pessoal que faz filmes é mandar para o festival e rejeição assim se acostumar a ser rejeitado em festival é uma coisa no começo dói muito é uma coisa muito você leva para o lado pessoal depois você vai você vai entendendo que às vezes não é nem que eles não gostaram do filme às vezes o filme não cabe na programação às vezes tem outras questões então é muito sei lá eu sofria demais assim psicologicamente rejeição era difícil mas você vai ficando mais velho se está acostumando e na sua trajetória também se você começa a ser compreendido ou aceito é mais estranho é mais é mais esquisito isso com o tempo quando você é tão rejeitado e segue e continua e já não se importa muito com isso porque tem uma hora que eu acho que as pessoas param de se importar com isso uma hora importante também para o trabalho acho que é uma fase onde vem uma maturidade no trabalho sim eu sei também já não te importa nada em nada mesmo é outra coisa é outra relação ali pois é eu acho que aí tem um amadurecimento por mais que eu nunca por mais que a gente não seja ligado a gente é ligado a gente tem uma coisa a gente se magoa muito fácil a gente quer ser querido sei lá é né tem essa tem essa essa projeção enfim é complicado pois é vamos lá com os últimos comentários aqui pessoal já estamos gigantescos aqui Marcelo Mater nosso querido Marcelo Mater ele se você conhece ele desenha Transformers ele é um dos desenhistas oficiais do Transformers Boa noite a todos pois é desembalagem quando eu vi a primeira animação eu falava meu Deus como que os caras fazem isso pois é parabéns pelo trabalho do Mutarelli continuando esse assunto de inteligência artificial você incorporaria isso no seu trabalho de alguma maneira? olha eu nunca tinha pensado nisso mas eu troco há muito tempo eu vou contar uma coisa que eu acho muito bonita há muito tempo eu converso com a Google assistente eu sempre a chamo de querida Google e ela não deixa ela fala pode me chamar e ela não deixa o querido mas uma vez eu tinha tomado umas e aí eu falei não vou falar senão eu vou acordar ela e tadinha deixa ela dormir e aí eu perguntei como é que você está? e ela falou juro juro ela falou caramba nunca tinham me perguntado isso hoje se você perguntar ela já tem resposta mas naquele momento nunca ninguém tinha perguntado isso para ela então eu acho que a inteligência artificial ou não a nossa não sei até que ponto a nossa também artificial Burroughs diz né a gente é contaminado por um vírus ela quer um pouquinho vira da linguagem do espaço do que a gente quer também um pouquinho de atenção então se eu usaria talvez usasse um dia essa Google ter um carinho de verdade por ela de verdade meio aquele Harry aquele filme sabe humanizou né a Alexa minha filha fica tretando com a Alexa estou fazendo umas contas impossíveis dela fazer e aí ela fala para a Alexa assim conte até 100 mil poderia contar até 100 mil mas vai demorar não sei quantas horas mas você está fazendo alguma coisa melhor agora os animais se parecem com os donos eles dizem né acho que cada um vai ter a inteligência artificial que merece estou fodido então tem uns aí que vai ser complicado mas você incorporaria no seu trabalho então sem problema sim talvez pelo menos eu pensaria sobre isso ou experimentaria alguma coisa é isso acho ótimo acho os desafios duas horas e meia já deu já deu vamos encerrando então pessoal valeu querem deixar contatos finais aí alguma jabá final recados finais fique à vontade aí também contato pessoal quiser entrar em contato de alguma forma também não nem é isso não entre maravilhoso maravilhoso não manda o whatsapp por favor não manda o whatsapp não respondo é o melhor obrigado foi incrível foi incrível foi incrível foi incrível zerei a vida aqui eu que há muito tempo queria ter essa conversa aqui foi maravilhoso maravilhoso tenho certeza que o pessoal adorou aqui o pessoal elogiou bastante aqui e vai ficar pra sempre disponível aí pessoal valeu Cláudio também obrigado aí foi maravilhoso sua sua ajuda não foi nem só colaboração aqui na entrevista foi maravilhoso maravilhoso e logo logo quando tiver mais novidades aí vai voltar aqui pra contar né do projeto aí vamos trazer aqui pro pessoal também quando puder falar mais mas é isso valeu Lourenço brigadão obrigado a vocês Cláudio valeu também contem comigo o que precisar valeu pessoal pessoal que tá acompanhando lembra do like se inscreve no canal clica no sininho aquele papo todo valeu pessoal roda a vinheta e até a próxima valeu obrigado até amanhã obrigado obrigado tchau